eu tô logando E aí vocês descobriram o que que é aquele valores que fica mudando no rádio e não então não sei tá eu tô logo aqui para ele não é aquele mesmo aquela mesma sala né 6289 é eu vou tentar essa pré-sala o meia-dois oito nove o sete zero e hoje é de Mateus e looks like there are others out there in need of help E aí e não é shift que é para correr aqui em e a diferença é pequena tá é exato é que acho que como eu jogo é VR também eles fazem isso para que a galera vai ficar tonta sim e qual é o contrato Japão E aí E aí tem alguém na tela aqui na minha frente do monitor não consigo ver meus contratos E aí é da frente aí porra e alguém na frente do monitor tá falando os bonecos é tem um você tá falando de chocolate e aí sai daí porra você tá falando com um homem com um homem lindo de chocolate eu vou falar aí Fefo a sua irmã é mais corajosa de você fala o nome a irmã do Fefo tancou o fantasma eu tô aqui sozinho eu tenho medo da mamãe eu não me enxatei eu também eu também eu ficava do lado da porta lá dentro tentando falar com o fantasma e eu morri depois uma pequena casa de três quartos um piso terra e um porão piso terra e um porão você será enviado pega uma pequena então esse aqui é tamanho recomendado da equipe então vai ser esse mesmo itens recomendados nenhum tamanho do local pequeno é esse mesmo pronto 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 fiquem prontos seus putos pronto o Haruhi ah tá achei que ele tinha saído eu tava lendo mano que que esse cara fica no monitor é que sai da frente tá falando negão lindo de chocolate filho da puta mano fica enxando a cabeça em cima a pessoa que tá que é o host demora muito mais pra carregar não eu tô aqui já é cadê os gente que não tá aqui estranho o meu tá 90% então o que ele tá faltando é o Darigon o Haruhi pode ver que não tem ele no monitor não só espera ainda bem que eu coloquei no SSD parece que não mas o bona jogando na mão doce sozinho filho da puta o bona o 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 é o jeito você usar o principal e o F é usar o secundário que tá com bagulho branco aí fica olha para cima como que faz para colocar o item no chão caralho que jogo bem feito mano é para você colocar no chão você é caralho eu tô com a câmera agora a de gravar né tem que passar por debaixo da cordinha segura o botão esquerdo do mal você vai girar ela segura o botão esquerdo você tá vendo que você tá ligado para você colocar ela você aperta com um F daí ela vai ficar posta e o botão direito é para você colocar para gravar ou não tá eu vou deixar aqui então é você tá com a câmera não tô com a câmera eu não tô com nada é que é que é o rádio que você quer o rádio aqui ó pega o rádio na câmera pronto tô com a câmera porque daí é assim ó é se eu der a luz ultravioleta eu consigo ver se tem pressão digital daí eu consigo tirar foto Bora vai lembra que não era pessoa ele era a Brutimarte 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 Precha Pagar luta do quarto nível de medo já subiu mais de nova nível Onde vocês querem colocar o caderno? O caderno está comigo. Tem que ver a temperatura. A gente vai colocar a câmera para gravar o caderno e não sei o que. Alguém está com uma coisa de temperatura? Não, a gente não cumpre o termômetro. Então não tem como vai descobrir a sala do fantasma, né? É, só ver pelo bar, pela lavourada. Tá, vou colocar aqui então. Na cozinha? É. Vou colocar aí, vou colocar aí. Coloca o caderno aí, sei lá. Coloquei. Tá. Segura o botão esquerdo e empurra. Se alguém viu o tabuleiro do Rija, não mexa nele. Por quê? Ele não se comunica por isso? Não mexa por hora, né? Porque a gente está no período de setup ainda. Aí não precisa. Se usar o tabuleiro, aí tem chance de você terminar esse período mais rápido. Caraca, eu estou apagando a luz sozinho aqui, velho. Tudo lá embaixo. Eu estou junto. Eu estou junto. Estou indo pela caminhonete. Eu estou achando que alguma coisa... Você está entre nós? Porque o meu fone estralou aqui. Tipo, como se fosse algum áudio tocando. Você está aqui? Rude Martin, Rude Martin. Rude Martin. Rude Martin. O que mais dá para falar mesmo? Nó lista de comandos. Você é amigável? A luz apagou tudo? Sim, ela desligou tudo. Onde que fica alguém, achou esse sinal? Onde está entre nós? Among Us? Para para dar um sinal Nos dê um sinal O que é você? Onde que é o quadro mesmo? De luz? É, traz a cozinha Lá embaixo Lá embaixo Caralho Daqui 50 segundos acaba o período de... Mas a gente está aqui embaixo Eu não estou achando Você está embaixo? Não sei onde eu estou Eu me perdi com esse escuro aqui Tem porta para tudo que é lado A gente tinha que ter visto uma luzinha vermelha Que é o gerador Não sei, não enxergo lá porque estou sem lâmpada Estou sem lanterna Não é aqui É lá em cima Cadê? Quem está com lanterna aí? Eu estou com ele aqui Ninguém pegou lanterna? Lanterna está... Lanterna está... É, eu deixei no caminhão Carai Para cá, ó Vem para a cozinha aqui Aí tem uma porta aqui Vai para baixo Vai para baixo Não, que não é que vai para baixo É que onde eu estou Onde é a lavanderia Onde tinha a tabuíja Eu estou ouvindo vocês pela câmera Eu nem sou de tabuíja Aqui, ele está aqui, ó Está aqui, ó Ele está parado aqui, ó Que ele desligou Liguei de novo Sim Você está aqui? Fala uma pessoa para estar no cômodo Então, onde é que está essa... Para eu ficar à esquerda Aqui, ó Onde é que está o que, ó? Ah, tá O gerador de luz Alguém viu baforada de temperatura aí? Não Não, ele estava aqui na garagem Na hora que eu cheguei foi embora Quando eu liguei o quadro Eu peguei um relógio aqui Mano, está tocando o alarme do carro aí Eu acho que ele está na RUTMART Pelo que entendi, quando alguém mexe em coisa eletrônica Pode ser um DIN Como é que eu desliga essa porra de celular? Está aqui, está aqui Está dentro do carro, ó Sai daqui, sai daqui Sai daqui Para falar com ele Ih, não Já era, já sumiu Já sumiu Como é que você sabia que estava no carro? Porque ele acendeu Ficou vermelho A minha coisinha Ficou tipo nível máximo Não Desligar a fonte de energia do local impedirá o DIN de usar a habilidade Quem está com o EMF? Eu Não tenho nada Alguém desligou aí Eu desliguei Quem está com o EMF não é para ficar com o negócio de voz É para ficar só com um ou com o outro Que negócio de voz? Com o rádio? É Então vou jogar Vou colocar o rádio aqui em cima É, caiu no chão não realmente Para que que serve esse rádio? Você fala e aí ele vai detectar algum sinal do bicho respondendo Segura o botão, fala e depois para Você vê Qual que é o botão? V Quem que está com o caderno? Não sou Aliás, está na cozinha Na mesa da cozinha Está na cozinha Está sendo gravado Se a gente ficar todo mundo perto a gente não vai dar certo isso E aparece a porra desse carro aqui, velho Está na piscando a luz da cozinha Piscou Apagou 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 Kurt Martin, você está entre nós Pede um sinal Você está aqui Nos dê um sinal Encontra a evidência parou de normal Tá, o EMF deu certo Aqui, ele está aqui Ele está mais perto para cá Já encontrou a evidência do EMF Então não precisa O EMF, ah ele só precisa encher uma vez, é isso? É Aí, ah, aqui ó, ai filho da puta Ai, fechou a porta sozinho, fez um barulho, você viu? Sim, fez um puta barulho na hora que o bagulho encheu Eu vou levar o bagulho lá no caminhão então Porque se eu morrer, vocês precisam pegar, né? Tá, o EMF nível 5 já foi Mano, já foi umas 3 vezes e o bicho quase me matou inclusive agora Ficou frio em algum momento? Mano, a porta fechou sozinho Tá, eu preciso que alguém abra, eu preciso que alguém abra a pia da cozinha E peça a porta se manifestar para a gente tirar foto da água suja Eu vou levar o bagulho lá no caminhão então Porque se eu morrer, vocês precisam pegar, né? Tá, tá piscando Onde é que põe isso aqui? Tem quando é que tá no computador? Só joga aqui, só joga aqui, não, só joga aqui Sai da frente daí, sai Sai da frente daí, sai Ah, ele tá na garagem Ele apagou a luz da garagem, ficou frio Pode ser A luz da temperatura Pode ser Meu, EMF 5 e a temperatura abaixo, só pode ser manchinha espectro Mas nenhum desse precisa ser o crucifixo E toda vez que fez o crucifixo era uma porra de um demônio E toda vez que fez o crucifixo era uma porra de um demônio Eu estou perdido no escuro Pede por um sinal, quem tá na cozinha Me deu um sinal Quem tá na cozinha, pede por um sinal Quem tá na cozinha, eu tô aqui falando Pera aí Eu tô pedindo Eu tô pedindo pelo... Eu não tô... Eu tô puxando o talque É, tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Seja assim O cara tá... Seja alguma coisa na porra Tá piscando ai, não tá? Não é Porque ele tá com a... Acendi a luz já É a porta da águia, suja empia Você é amigável Foi 4 ou 5 no MF? 5, bateu vermelho, velho Não foi na mesma Não, vermelho, com certeza Mais de uma vez, inclusive Gutei margem Estou vendo essa barulha? Ele está no rádio Está no rádio, gente O que você é? Alguém aqui? Você é amigável? Você quer nos machucar? O que você quer? Luz, dê um sinal Eu estou ouvindo alguma coisa aqui Algum rádio Está mexendo no rádio Eu achei uma chave Vem, quem que é aqui, ó Vem aqui nesse cantinho aqui, ó Ouvindo? Eu achei uma chave Eu queria ver onde eu consegui usar ela Sim, estou ouvindo Sim, estou ouvindo Você é amigável? Um ô dia Eu quero ver onde eu sou É um sinal Mais de cima Basta Basta muutu E eu sei lá Basta 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 Não Basta 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 A Basta 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 Nossa, teve uma hora aí que deu bastante atividade paranormal, agora aqui o medidor está com zero A luz da cozinha está piscando, vamos voltar para o caminhão, eu estou aqui no caminhão, a luz da cozinha está piscando para caramba E a atividade paranormal aumentou para 10, eu tenho a chave aqui, se a porta está trancada se esconde, se a porta está trancada se esconde A atividade paranormal está nível 10, porque está ruim Ele vai caçar, se esconde Olha lá dentro como está, está vendo aqui, está tudo branco Se for para morrer, eu morri na câmera Pera aí, a atividade caiu para 4 É sério isso? A atividade caiu para 4, está para 5 agora, 6, está subindo Eu acho que deu nada, está 10, está 10 de novo, está 10 de novo, está 10 de novo Caiu para nível 7, 6 Que susto, filho da puta Você conseguiu tirar uma foto dele? Não Eu estou parado na porta Eu não estou conseguindo abrir a porta Fica parado Fica parado Fica parado Mano, tá um barulho de rádio muito alto. Ele chegou aqui. Ele vai morrer. Eu vou morrer. Caralho. Eu vou morrer. Tá pescando. Você tá baixo. Fica aqui um pouco. Mas a gente precisa ajudar ele. Eu vou lá. Pega a lanterna. Pega a lanterna aqui. Eu vou seguir você, hein. Vou seguir você com a câmera. A porta fechou sozinha. Fudeu. A luz apagou aqui. Só Deus na causa agora, galera. Qual é como você tá? A atividade tá zero. Qual é como você tá? Eu tô perto da porta. Ele tá aqui. Vem aqui comigo. Eu tô na porta do quarto de criança, mas eu não consigo abrir a porta. Eu tô ouvindo ele falando comigo. Ele tá aqui, ó. Nessa outra porta. Ele sou eu ou ele é o bicho? Você. Você tá nessa outra porta aqui. Eu vi. Consegui acender a luz. Eu tô na última porta. Não é aqui? Isso. Essa aí. Eu não consegui abrir. Eu tinha te visto. Nem assim. É... A gente conseguiu alguma coisa em câmera? Não, né? Pera, qual que era o nome da pessoa? Vem cá. Gucci Martin. Ah, tá. Não era não assim. Por que você tá no chão? Água? Água tá limpa? Tá limpa. Nossa. E foi dentro do banheiro que ela apareceu. Tá, exato. Conte. E não era um homem. Era... Tinha cabelo comprido. A atividade paranormal tá no nível 10 aí. Combinado. Sim, eu tava me escondendo. Mas a sanidade do Fefo tá em 12%. 8%. Tem que sanir. O Fefo tem que voltar pro caminhão. Por isso que tá no número toda hora. É, mas tá fechada a porta. Trancou agora, né? Na hora que eu ia sair. Mas na hora que eu fui sair, trancou. Cadê o caderno? Tá na cozinha. Na cozinha com uma câmera nele. Não tá não. Não tá não. Eu tô olhando na câmera. Então o cara também fez o caderno voar. A atividade paranormal de Nuiu. Japonês? É, tá 4. É, tá 4. 4. 4. Tá 8 agora. 8. 8. Subiu do nada pra 8. Tempo. Você tem que sair da casa do quanto antes. Que você que tá fazendo com o mundo. Mas tá aberto? Se tiver aberto eu saia. Ele tá com 1. Tá nível 4. Paranormal 4. Se eu tava com 1% de sanidade. Tá 0 agora. Tá 0. Tá 0. Consegui sair. A porta aberta galera. Nossa senhora. Onde que você tá o PT? Tô saindo. 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 É evidente. Mas se ataca coisa é poltergeist, né? Tem chance de ser poltergeist, né? Interação. Ah não, ele já tirou uma foto da interação. Tá lá, interação. Tá, vamos ver... Puta... Dequare um pouco aí o... A... A sanidade... Vamos ver... Trave foto de água suja numa pia... Caramba... Então, eu deixei a pia do banheiro aberto aqui na entrada... Eu deixei a pia da cozinha aberta também... Tá... Quanto que eu tô... Eu tô com 50 e pouco... Eu posso voltar lá... Fica aí um pouco... Minha sanidade não tá subindo... Quem tá com a câmera? Eu... Temprestar que eu vou entrar lá? Pelo que eu entendi... A sanidade nunca sobe... É só com pílula... E é no máximo 40% que sobe... Na verdade, se ficar no caminhão era pra subir... Eu acho que é o teu rádio que tá fazendo a gente... Vamos ver... É... É o rádio... Porque daí ele fica... Apreensível, eu acho... Ah, tá um por cento... Três, um por cento... Não, tá subindo... Não, é o do Fe... Ó, o do Fe... Tá zero ainda... Três agora... Vou procurar o livro... O livro tá... Eu tô vendo o livro aqui com a câmera... Vamos escrever nada do livro... Mas ela jogou o livro pra outro lugar, né? Ela jogou? Ela tirou da frente da câmera... Não, o TV que pegou a câmera eu acho, né? Sim... Então... Mesmo que eu tô pulando... Porque o livro tava em cima da mesa... Não tava? Tava... E a câmera tá do lado... Tá lá... E aí... Ih... E o que? Ela fechou a porta... Eu vou tentar abrir por fora... Porque eu peguei uma chave lá dentro... Não... Olha... Ele ficou olhando pra câmera... Coloquei a câmera olhando pra... A direção dela... Cara... Eu tô aqui na porta... Dá pra abrir, velho... A porta tá aberta, na real... Tá aberta? Tá... Tá... A câmera tá aqui ainda... A gente só fez um bagulho, velho... E qual que é o objetivo desse jogo? A gente... Tem que pegar o máximo de evidências possível... A gente pegou... Uma... A água tá limpa ainda... Aí precisa pegar quatro evidências... Não precisa capturar o fantasma... Vem na cozinha... Se a água da pia tá suja... É... No banheiro tá limpa... Então... A atividade preparada normal tá zero... Não tem lanterna... Não consegui ver... Eu tô com a lanterna agora... O livro tá sem nada... Alguém achou algum tabuleiro de Wision? Não... O livro tá acesa... Pode ensinar a luz... A atividade preparada normal foi pra dez... Foi pra dez... Ela me trancou pra fora... Ela me trancou pra fora... Ela me trancou pra fora... O que tinha o computador... Você não tava olhando pra porta né? Não... Eu tava olhando pro computador... É... Tinha que olhar pra porta... Quando tudo isso acontece... Você vira um fantasma... Aí eu posso ver ela agora? É que eu morri? Não... Morreu... Só se ela se manifesta fisicamente... Ah mano... O que você tá aí com você? Nada... Não tinha nada... Era só você ter entrado no armário... Mas... Tem problema? Morrer? Acabou o jogo né? Cadê aqui? Toma um gancho... Quando você morre... Você pelo menos atravessa a parede... Melhor... Ah então... Não teve nenhuma evidência? Toma aqui ó... Tvmf... Teve sim... Eu tirei a foto por evidência... É mas a única coisa que a gente pegou foi... É porque não tá na lista de objetivos... Eu acho que ele conta a parte... É... Os objetivos não são... Tinha baixa temperatura? Vocês viram baixa temperatura? A gente não tem... Não mas a gente... Cara... Uma das vezes que o MF foi... Foi pra 5... Eu vi uma fãsinha... Mas... Eu estava muito tenso então... Ah é... Eu tô falando que quando eu ouvi o barulho do bicho me pegando... Também apareceu... É... É... Mas até agora você não viu nada... É então... Se olhou no... Se olhou no pata-retrato... Se tinha digital... Se não tinha... Não tinha... É... Então não vai ter número nenhum... É porque é Banshee parece... Tem impressão digital... Tem impressão digital... Temperatura baixa... Especs pode ser... Revenante a subração... Oni também pode ser... Mas tem temperatura baixa né... Oni... O... O Fef falou que ele viu... Dani... Ah então é só... Oh... Não fica... Vocês conseguem ver meu corpo aqui no quarto? Sim, eu vi... Não tem impressão digital? Eu confirmo já, eu vou lá e ver o teu corpo Tenta falar com ela aí, Hollywood Ó, no quarto tinha barulho de rádio, tá ligado? E aí quando eu liguei o computador O bicho me pegou Se esconde, Hollywood Se esconde Você nos quer aqui? Tá atividade 10, tá atividade 10 aí dentro, cuidado Você nos quer aqui, ele morre, tá ligado? Você nos quer aqui? Tá nível 10 ainda, nível 10 Ah, ficar na porta não deixa eu te pegar? Nós vamos embora Tem que olhar pra porta pro bicho não te pegar, é isso? Não Pro bicho não te pegar Caiu, caiu, abriu a porta aí? Abriu a porta? Tá um pouco lagada aqui A gente tem que ir embora Ela disse que não tem a gente aqui Ela falou com você Falou Ela falou? Por que você lá fala aí com a gente não? Eu me escondi dentro Hã? É que eu tô com rádio, né? Como assim ela falou? Como é que foi? Você tem que usar as frases que... Ah não, eu sei Pra quem que você ouviu Eu perguntei Eu tô com oído no rádio Daí eu falei Nós vamos embora Parou de piscar E abriu tudo Será que é isso? Porque eu acho que é Alguma atividade lá dentro Mas não sei ninguém lá Aí, eu vou E ela não ofereceu Pra eu tirar a foto Tá aí no chão, Zé Pode ir Tô tomando sal Tá, como é que a gente vai descobrir Se a gente não tem dados suficientes Vocês querem chutar? É... Vocês querem se a gente descobrir O que é o último? Porque se for um MF5 Temperatura baixa Só pode ser dois Só pode ser BX Spectrum É... Esse Orbe Fantasma aí A gente não tem Impressão digital Impressão digital Ninguém viu nada, né? Não A gente ficou procurando Será que é Spectrum, então? Vamos ver se a gente colocar manchinha aqui Spectrum, então? Falou com Spectrum? É, só pra eu ver Então, ó Temperatura baixa Feito Isso é assim que passa Já largou Só largou Vamos ver Bem-vindo Eu vou preparar um trabalho Eu tava vendo uma assombração Assombração? É, mas TV fotos TV fotos Aquela foto da interação Que você tirou bem na hora Que o bicho tava atirando em você Evidência óssea A gente tem que começar A procurar essas coisas BXP Bom Olha, é muito bizarro Mano A gente tem que melhorar time Vamos lá Comprar Tem 42 dinheiros pra gastar Eu vou guardar por enquanto Cara, a casa tem dois andares Seis quartos Com um porão Tamanho do local Pequeno Caralho Pequeno, mano Pequeno de cunha rola Pequeno de cunha rola Não é não Tem de novo aqui Pequena casa de três quartos Com piso terra E um porão É, mas daí é o que a gente acabou de fazer Eu acho É, quer outra? Vamos nessa A gente falhou Quer tentar Pegar algum item Você tá com dinheiro? Eu tô com 42 doleta Eu não posso comprar Tô com mais um termômetro Era bom Só que o termômetro custava 30 Eu posso pegar o termômetro Deixa que eu pego Deixa que eu pego Guarda aí É que depende do que a quest pedir O japonês vai escolher a quest Escolha a quest Essa daqui que eu falei Tá, e o que que tem na... O que que ele recomenda? Ah, aceitar recomendados nada Nada? Eu tô não vou pegar nada Ainda tanto que ele fala nada Mas você vai ver no objetivo Ele pediu crucifixo Ninguém tem crucifixo aqui Quanto custa um crucifixo? Cadê? 30 30 também Eu posso comprar um crucifixo É Comprei um crucifixo Tá adicionando aqui É, eu posso comprar um bastão De novo, sou um termômetro Olha, olha, olha Só pra mostrar Eu posso colocar o termômetro E o crucifixo que eu tinha Bom, eu acho que você não... Eu acho que você não perdeu o item, né? Quando a gente não morreu lá Não, eu trouxe de volta pro caminhão Cadê o Fefo? Ah, que bom Então a gente não perde o item Se a gente tá de volta pro caminhão Os sites do Brasil já receberam o Play 5 O The Enemy, o meu PS4 O meu Playstation É, você... Já deu e pronto já Tô querendo te chamar de bobo, você tá louco? Ah, não Você perde os itens se você morrer, tá? É, então Pra sempre? Não, você tem que comprar de novo É, você tem que comprar de novo Que bosta Então... Ó, água suja E MF E purificar a área No entorno do Fantasma Usando um incenso Puta, só porque eu não compro Na pós do incenso É com 30 Tá, como é que a gente vai fazer? Fala na pessoa Linda Thomas Linda Thomas Linda Thomas Ah, Linda Thomas Ah, EMF Beleza, capturar a foto de água suja Beleza Mas alguém já viu água suja alguma vez? Já, já Eu tirei a foto na outra Ah, né? Tá, como é que a gente vai fazer? Cucifixo deixa aqui Que não vai precisar Termômetro A gente leva Só pra desencargar de consciência Tem um crucifixo aqui agora Mas a gente não vai precisar, né? Não É, pra gente mentir, não Depende do demônio, na verdade Tá, quem que vai levar A câmera Alguém tem que levar a câmera E a revistinha lá Pro amigo escrever Tô com a câmera aqui Eu consigo levar essa câmera de... Sim O que tá fazendo? Marilu Eu tô com a câmera fotográfica Com a... Com a lâmpada ultravioleta E com o caderno Você deixa ele verde e larga ele em cima de algum lugar Eu vou abrir a torneira já Procurem por roçadas Procurem por coisas diferentes Diferentes Olá 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 Luz de um sinal Luz de um sinal Não passou de 3 5 graus Celsius 7 graus Celsius 7 graus Celsius Então vamos marcar aqui Temperatura baixa Coloca a câmera pra cá, ó Quem é quem? Quem é onde? No banheiro? Eu sou o Chocolate Lindo 4 graus Celsius Na sala 4 graus Celsius aqui na sala Parou Eu vou deixar ele lá da TV, ó Por favor, que tem aí embaixo Tem uma tabuíja aqui no... Ih, apagou a luz Sim Ah, tem uma tabuíja aqui na lavanderia Quer brigar com a tabuíja? Não, liguei as paradas de novo aí, galera Você não quer brigar com a tabuíja? Não, tô bem de boa Só quero ver se eu pego a nível 5 nessa bodega aqui Senão eu já... Já devolvo lá no caminhão Tem que tá com a câmera Coloca aqui na sala Eu deixei na sala, tá lá da TV Tá lá da TV Vou olhar a câmera aqui Tá ligada? Tá Aqui tem uma pia também, viu Abre as pia Abre as pia pra... Essa não abre, eu acho A atividade aqui tá bem baixo Tá 1 ainda O máximo que chegou foi 3 O que é isso? O que é isso? Olha o caderno que vocês acharam aqui Você está perto? Você está perto? A atividade tá 1 ainda Tô indo aí pra casa de novo A câmera lá tá pegando? Onde você está? Tá, eu testei, a câmera tá normal Você é o que tá passando aí na sala O caderno tá em cima da... No sofá? Não O caderno tá no banheiro que eu vi Não, o caderno tá aqui Essa aqui é essa cor preta aqui, ó Você está sozinho? E que caderno que é esse? Coloca ele no braço do sofá aí Você está sozinho? É com F Mas o que faz com esse caderno? Pode interagir com o caderno Daí a gente vê Você está aqui? Aqui, ó Tá aqui no banheiro Bateu 4 aqui, ó 4 aqui no banheiro 4 aqui no banheiro Se manifeste É, dê um sinal, né? Nos dê um sinal Nossa, eu tô com fumacinha na boca É? Ela tava aqui mesmo Bateu 4 só, então Como é que tá no journal aqui? Eu e deixei você gostar Onde você está? É, tá saindo fumacinha de mim aqui Mas na nível... Mas na nível... Aqui, tamo entrando pra cá, ó Eu vou olhar a câmera aqui Onde é a sua sala falando? Osso, achei um osso Achei osso, achei osso E ela apagou a luz Onde? O osso tava aqui no quarto Do lado da cama Tava aqui, eu peguei o osso Ele já traz evidência aqui Não, deixa aqui Não, deixa aqui Não, mas eu vou levar lá na... Você quer tirar foto? Eu ia levar o osso Eu queria ter visto Pra tirar foto A evidência Ah, foi mal Acho que pode levar o osso, né? Eu peguei Eu acho que Eu não sei se pode tirar foto lá A temperatura ficou baixa, né? Ué, mas eu peguei Sim, ficou baixa Bateu 3, 4 Ó, encontro de evidências Do paranormal com o EMF Já foi Não bate 5, tá? Não precisa bater 5 É, não bate 5 Então, eu apertei o E E aí, pum, sumiu Eu não consigo selecionar ele No meu É, só... Nessa impressão no diário Encontro evidência Não, não, não Já contou como evidência Não, mas esse é do EMF, né? Esse é do EMF Capitou Com o EMF Que é o Capitou Não, esse ócio Ele entra naqueles bônus Lá do final Não é dos objetivos Encontrou evidência óssea Já encontrei Então, beleza Foi Temperatura baixa Beleza Será que conta com o EMF Nigo 5? Não, não é 5 Não, bateu 4 Não, bateu 4 Significa que não é um bicho de level de 5 no EMF Caralho, mó galera no chat aqui Boa noite, boa noite Renato, eu queria pegar jogo pra VR Ele tem pra VR Esse jogo assim, claro Mas é VR no PC Quem que vai Quem são os outros? TT Não é o Tufu não É o Shiji E o outro é o Horyugi Que tá jogando com a gente Todo fodido Quem que tá entrando? E a Marcela que tá com medo Não quer jogar com a gente Horyugi Ah, eu não sou otário Não, Horyugi É Horyugi, né? O Haruhi É Horyugi O Haruhi já virou Horyugi já Só no Horyugi o racho vira Não tem como não Bom, agora não tem nada O que eu te ia pegar então? Tem que ver água suja Tem que achar água suja Agua suja, pode ter Mas tem que tirar foto Eu abri do outro banheiro lá também Tem dois banheiros Eu tô com a câmera Mas eu não vi a água suja Eu abri a água nesse banheiro aqui também Tem que ficar de olho aqui Você tem que chamar ele pra se manifestar Você tem que pedir um sinal Tem que pedir um sinal pra gente poder Tá de boa, hein? Fui 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 Nos dê um sinal A água tá limpa aqui E também nem... Sabe que eu tenho medo de não saber? Você tem que pensar, Marcela Que a gente tá se cagando E o bicho nem ficou corpóreo ainda Nenhuma vez apareceu Exato, a gente não viu nada Você tem que ver Quando começar a seguir a galera Aí você vai ver que é desespero, mano Deixa eu deixar o chat aberto aqui Vocês estão aqui? Acendi a luz, calma Não tem água suja aí Nos dê um sinal Vou dar um teste aqui Teria água suja É B ou V? Quando você morreu? Esse caderno aqui tá preto É V B é pra falar entre nós B é isso daqui, ó Mas eu tô piscando aqui Eu perguntei isso no banheiro Piscou o banheiro, velho Tem escrita no caderno Tem escrita no caderno Provoca um pouco mais Pra ela sujar a água Você está aqui? Nos deu um sinal Você está aqui? Nos deu um sinal Não piscou mais Não deu um sinal Nada detectado Ou eu sou um vampiro Porque meu reflexo Não aparece aqui no espelho Você está aqui? Atrapalha os sentimentos do... Sei lá Nada detectado Você está aqui? Mostre-se Você está aqui? Nos deu um sinal Deixa eu ver a atividade Deixa eu ver a atividade Deixa eu ver a atividade Peraí Eu vou ficar lá no caminhão Pra ver a atividade paranormal Peraí Olá Deixa eu ver Tá no 1 Tá no 1 há um bom tempo Faz tempo que não se manifesta nada aqui Você escuta a minha voz duplicada aqui? Sim Você pode me dar o seu nome? Você matou? Você matou? A atividade paranormal está 1 aqui Está 0 ali Nem está se mexendo mais Acho que o mais próximo que chegou foi o TT Porque ele é o único que está com insanidade baixa Está com 64 Você está aqui? Não, naquela hora ficou... A gente chegou perto também, mano Aqui a gente já recuperou Mas a gente não recupera, né? Pelo que eu entendi Você está aqui? Você está aqui? Está 0 ainda Está 0 É, mas apagou as luzes isso aqui E alguém acendeu a tábua, né? Véi, seus cuzão Agora vai ficar mencionando Não, Fefo Travou O que é que está aqui, porra, Tinho? Eu Fefo, reinici a internet Travou isso, hein? Aqui está normal Eu tenho um F5 aqui Ah, para mim está normal também Há quanto tempo vocês têm aqui? Não, o duplicado que eu estava falando, Matheus É assim, eles estavam me ouvindo duplicado Para ver se meu microfone estava sendo captado no jogo A atividade paranormal está 0 Não mexeu mais Desde um bom tempo já Porque no jogo a gente... No jogo a gente fala com o fantasma E eu preciso ver isso Eu queria ver se meu microfone estava sendo escutado Você está perto? Você está perto? Você está perto? Ah, ele subiu para um Subiu para um Tá 10, tá 10, tá 10 Já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim E eu estou no meio do nada Eu estou na sala Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Apareceu na porta da sala Quem está no armário não sai do armário Mano, eu acho que eu vi, velho Alguém clipe aí Alguém que está vendo a stream clipe essa porra Porque ele apareceu, velho Está indo para a cozinha, está indo para a cozinha Ah, eu estava reliciando Que merda, demorou para a porra Eu não vi Existem espíritos Eu estou ouvindo os passos, velho Está 0, está 0, está 0, está 0 Já deu ruim, já deu ruim E eu estou no meio do nada Ah, meu clipe pegou Ele vai me pegar, ele vai me pegar Está subindo, está subindo Está nível 3 de novo Cuidado Apareceu o final da sala Mas ele passou a sair de quem estava no armário Quem estava no armário não sai da saída Ele pode sair que já passou Rápido Eu estava pegando o clipe Podemos ajudar Você nos cara aqui Está 0, a time da K Eu estava 0 de novo Estava 3, foi para 0 Eu quero ver se no clipe apareceu ele Porque mano, eu tenho 4 Apareceu o final da sala Está 0, está 1 agora Bom, posso sair daqui, né? Eu vou sair do armário só agora Não, é porque eu estava vendo o clipe Eu clipei e mandei Mas você viu a câmera? Você viu pela câmera? Você não conseguiu ver, né? Não, mas eu achei que eu tinha visto o bicho passando Porque ele estava muito atrás de mim Pelo passo Mano, ele saiu aqui e ficou na frente da porta Quem estava no armário passou reto e foi para a cozinha Mas ele viu o que veio ele? Eu vi aqui, a mulher parece, cabelo curto Nossa, mas está bem escuro aqui Não deu para ver não, Fife É, eu botei no clipe, não deu Acho que eu imaginei coisas Ficou menos ideia de temperatura Ficou fantasma na frente, mano Como é que está a minha sanidade aqui? Ah, estou de boa Eu tentei falar com ele, ele não quis falar comigo É o do TT, é o que mais abaixou O Fife também, o Fife estava 80, o Fife estava 60 As outras evidências que a gente tem Aqui está no livro Porra, a gente não pegou a foto da... Ele falou no livro? O que ele falou? Pode ser Yuren e Demônio por enquanto Ele falou no livro? Olha ali, olha o livro Mas a câmera está ligada Eita porra Caralho Caralho É Demônio, é Demônio Fez um espetagrama e um crucifixo, é Demônio Demônio Ele falou em Yuren e Demônio, né? Ah, diferença Demônio Os piores fantasmas você pode encontrar, não sei o que Um demônio vai atacar mais vezes que qualquer outro fantasma Ele não atacou nenhuma vez Então é Yuren Fazer perguntas ver se você diz um demônio no tabuleiro Wii Já não diminui a sanidade dos usuários Eu tentei usar o tabuleiro Ele não respondeu Então pera, o que a gente precisa achar vai ser o orbe fantasma para ser um Yurei Ou um spirit box para ser o demônio O que é o spirit box? É aquele... É um item Mas o que você viu aqui na câmera? O que era? Era uma pessoa? Era uma pessoa Ela ficou aparecendo piscando aqui Andando piscando Andando piscando Passou pela porta aqui E foi para a cozinha, mano E foi piscando Andando e piscando E quase pegou o maluco que estava no armário Foi muito próximo Fui eu O maluco do armário era eu No caso Ele passou na sua frente Ele voltou para o armário? Quer dizer o que? A coisinha parece tipo umas orbes na câmera Ela parece umas orbes... Os orbes amarelinhas Umas orbes amarelinhas Ela fica parecendo na câmera A orbe fantasma Tem que ver pela câmera Isso É, então aqui eu não vi nada Eu só vi o fantasma mesmo É, aqui a gente tem que colocar Na sala do fantasma, essa porra Então, só o fantasma aqui no vídeo Que a gente está gravando Já não é evidência? Apareceu aqui na TV, mano Não é uma câmera que está gravando? Ou é uma câmera só para espionar mesmo? Ah, mano... Ele ficou cansado de esperar E entrou na casa Vê se a água ficou suja Ó, música, música, música Tá nível 3, aí Tá nível 3 Quem tá ouvindo? Quem tá na extensão ouvindo a música? Não é nenhuma música Ela tá cantarolando Caralho, véi E ela fechou a porta atrás de mim? Ou foi você que fechou? Quem tá na lantar? Não, ela fechou, então Eu não puxei, agora Tava nível 7 de paranormal Ela tava cantarolando Que piranha, véi Que piranha, tá escutando? É, entendi Eles entendem palavrão, tá? Mas não é um piranha É piranha, é muito das ruas É só falar que sou eu Diga o quê? A gente não achou a... Tá nível 3, aí Nível 3 Talvez ele não deveria passar Quem não viu quiser ouvir o clipe aí Ó, tá aí o clipe da... Dela cantarolando É pra aparecer... Não, é tipo, ele aparece na câmera Mas é o vizinho amarelo Esse fantasma saiu aí da esquerda Entrando, indo pra esquerda É da onde ele saiu Aparentemente A porta fechou A porta fechou Aí tá nível 10 Ah, fechou e eu tô aqui dentro Já era Ela me trancou, véi Me filma aí, vai Entra no armário Entra no armário Entra no armário Entra no armário Não vale o tempo Não põe no armário, Jano Entra, entrei Entra, entrei Fechei, fechei Fechei Aí Caralho, mas já tava fazendo fumacinha já Ela tá pistola comigo, véi Tá nível 10, né? Tá nível 10, né? Tá nível 10, véi Tá nível 10 ainda Aproveita e tenta começar com ela Tá nível 0, nível 0, nível 0 Você quer que a gente vá embora? Peraí, peraí Ela tá cantando, ela tá cantando Ela tá cantando Peraí A porta fechou sozinha de novo, mano E ela tá cantando Onde que você tá? Eu tô no armário Bem na entrada, pra direita Ué Tá nível 4, tá nível 4 Ela não tá nível 10, não Tá nível 4 Ela tava cantando de novo, véi Nível 5 agora, nível 5 Caiu pra nível 1 Nível 10 ainda Aproveita e tenta começar com ela Aperto Pega aqui, ó Pega essa lanterna Pega a lanterna Pega o negócio de voz ali E vai lá dentro Vai lá dentro Muito com incêndio Tá com 91 de sanidade, viado Vai logo Eu tô ali Chega, pra mim chega Deixa que eu tô Deixa que agora Agora eu tô Depois dessa vinda cantando aí Me trancando aí na armária Vai jogar Ué Mas a gente tá aqui Com medo Mas tamo aqui Eita a porta fechou na cara de alguém ali Que que toda a porta Ela no olho Então Renata Mas quando eu falei com ela Ela começou a cantar As atividades de paranormal Tava caindo Vai no caminho Pra garagem Tem um tabuleiro de Ouija Tenta conversar Pelo tabuleiro Já tá frio mano Que porra é essa Então Se o tabuleiro Se o tabuleiro falar alguma coisa O tabuleiro interagir Significa que pode ser um demônio Sei lá É o que a gente precisa Vocês estão com câmera Tenta tirar foto Da água suja Será que ela sujou a água? Eu olhei agora A água não tá suja Chama pelo nome Chama essa piranha pelo nome Alinda Thomas Vai se chamar pelo Ih cara E fechou sozinho Eu acho que ela ouviu o nome dela Brancou a porta E tá fazendo Piscando a luz Você xingou ela Ela Tá nível 10 A atividade Tem que olhar a atividade aqui Mas se a lanterna Começa a piscar Ela tá Vamos ver se ela aparece na câmera É por aí que ela aparece Filha da puta Não mexe Tá nível 10 ainda Gente que bravo Ai caralho Ela tá brava Foi assim mesmo Foi assim mesmo Que ela apareceu Só que ela foi pra esquerda Outra vez Ela tá ali Então entre o banheiro Não tem mapa aqui né Aqui ó Ela tá na sala Não tem rabo fantasma Não tem rabo fantasma Porque eu não sei se vocês perceberam Não apareceu a porra das bolinhas Que tinha que aparecer Não apareceu Então Vamos voltar lá Mas vocês andaram com a câmera O tempo todo Em todos os cantos da casa A câmera tá no Onde o Yurei Onde o Yurei É e a gente não tem spirit box Pra ter certeza Mas não teve Orb fantasma Onde tava o negócio E Orb fantasma é o que? Yurei? Hã? Então Se não tiver Se não tiver Aquele negócio Não tiver Orb fantasma É o Yurei Então é o Yurei Então é o Yurei Mas o problema É que ele fala Que ele usa incenso Como objetivo Opcional Mas acho que não quer dizer nada Então Porque pode não ser Um bicho que é afetado Pelo incenso Incenso Se for um Yurei não Não Isso foi um demônio Ahn Não tá falando nada disso Não Não Cara Assim Ele não tava atacando muito Mas agora Ele começou a ser bem agressivo Foda A gente tem esse spirit box Não tem? Não Não temos Algum de vocês Pode porventura Conversar com a porra Aqui ó O spirit box É esse aqui Que eu tô Isso aí É o spirit box? É Eu tive aqui no Google Pra ver o que é o spirit box Tá aqui ó Pera aí Vocês não sabem o que é Mas não é possível Deixa eu ver o que é Essa porra Vai Fala o seguinte Então Pega o spirit box E cola lá Então E resolve Comina Então Eu quero ver o que é Que a gente fazer Pra usar essa porra Aqui Aproveita Já tira a foto Já Já usa É Faz tudo sozinho Lá Calma Não Leva o Darygon com você Aí O Horyugi Não Pelo que eu entendi Você usa Esse radinha Que você faz as perguntas É Isso Tem que usar Essa porra Não adianta eu usar Sem nada Aqui o death attack Olha o fefo Ah foi na janela Achei que você ia entrar na casa Você achou que ia entrar na casa? Ane foi tão Corajoso Ali no reto Aí de repente Tomou pra esse tiro As vezes As vezes é muito tenso Na verdade Acho que dá mais medo O pré-ataque Do que o ataque Na real A gente não conseguiu Vai galera Tem que resolver Pega o Spirit Um pega o Spirit Box O outro pega a câmera E boa sorte A vocês dois lá dentro É que eu liguei lá dentro Da cara Olha a minha sanidade É eu tô na bosta Também Vai Eu fui perseguido Duas vezes Olha a minha sanidade Olha Olha isso Vai lá Ainda salvei o fefo Ainda Jogo bugado Não é bugado Imagina É intencional É intencional Eu tô falando isso É pra você poder escapar Dos espíritos Olha pra mim É Só uma atriz ali Os dois malucos Pera aí Fica de olho no japonês O japonês é lá dentro Galera Fica de olho na câmera Aqui ó Calma aí Vem alguém aqui E a luz tá piscando Chama por ela A cabeça do outro Entrando na tela O nome da pessoa É Linda Thomas Não esquece Para de falar o nome dela Mas eu tô Eu tô no caminhão Não importa Não mas eu tô Tava perto Vem a atividade Como é que tá aí Tá bom Desce Só dez Só dez Só o máximo Você vai aparecer de novo Mas a gente quer que ela apareça Lógico que não Lógico que não Tem que responder aqui no rádio Lógico que não Tá Tá zero Tá zero Tá zero aí na atividade Olha o meu japonês tá com 81 de sanidade Vai tomar no teu cu japonês Para de ser viado Faz um mil de venta Linda Thomas Pegue ele Linda Thomas Ele fechou a porta de novo Sozinho Olha o japonês Eu descobri como é que faz para ativar ela Você fala o nome dela Vai aparecer de novo aí Não pera aí Vamos lá galera Ou a gente vaza e vai para a próxima Ou a gente resolve isso daqui Então japonês vai lá resolver isso daqui O japonês Se eu não saio Ela tá ali ó Ela tá ali ó Ela tá ali Ela tá poucas ideias É falar o nome dela O bagulho ficou Arrasca um pouco aí Quem tá na frente da Ela tá ali ó Olha lá ela Olha lá ela Você tá doido Porque se for todos Matheus Ela normalmente não fala Ela só interage quando tem alguém sozinho A maioria dos bichos sozinhos aqui O japonês Entra E entra naquele armário da direita Que daí a gente consegue ver onde que ela tá Daí ela não te ataca Ah ela não ataca Mas a gente precisa Daí você tenta falar com ela Será que dá para falar de dentro do armário? Dá Dá sim Porque quando eu falei Dá sim Porque quando eu falei É isso aí ó Mas você não precisa falar sem rádio Isso que eu não entendo Como é que ela vai falar Não você fala Você fala E ela vai interagir de algum jeito Ou vai piscar luz Ou vai começar a cantar Vamos lá Entra e se esconde no armário E daí o PT chama ela por aqui E daí ela também Você interage na hora Que a gente fala Que ela tá aí Tá você vai entrar então Você vai entrar né Entra aí Entra no armário já Da direita Eu tô monitorando atividade Eu tô monitorando atividade aqui ó Atividade tá em três hein Dois Três Pera aí Entra no armário Pera aí caralho Tá quanto atividade? Um Dois Um Eu tô vendo atividade Pode ficar nas câmeras Entra no armário Eu falei que eu não enxerga Zero Tá zero Tá susto Eu só subiu dois Pina Thomas Pina Thomas Pera aí Pera aí Deixa ele entrar no armário Caralho Tenta que me foder Você não tá com lanterna? Tá em dois Tá em dois Tá em dois Quem tá com a lanterna grande? Não sou eu Eu tô sem nada de item Pera aí Ó Deixa eu te dar a lanterna grande Ó Deu um pico pra cinco E voltou Muito rápido Tá em quatro Ela vai aparecer Alma Alma Tá com você Não faça igual eu Tá em quanto? Quatro Quatro Caiu Tá safe Tá safe Pode dar um passeio Língua toda Você é gorda Para filho da puta Você quer foder os caras lá dentro Pronto agora pode ir Ô Língua toda É sério que você é uma putona? Safada Não ofende Tem vergonha Ordinária Fodida Tá em um Tá em um Mas tá falando Dá um topo de mim Ela gosta de se xingar De ser demovadia Não Não vamos Não precisa Não precisa? Não Tá em zero Ela não sumiu Foi embora Foi assombrar outra casa Não gostou da brincadeira Chama ela já por isso Chama por ela Mano Falou aqui Falou aqui Falou aqui Falou aqui Falou aqui Apareceu aqui Adulto Não entendi Adulto Apareceu no meu rádio Adulto Porque eu estou descendo Isso é um instrumento infantil Ofendendo ela Acho que é isso Oh a porta fechou? Dez 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 Troca ideia Troca ideia Mas eu já falei com ela Troca mais ideia Troca ideia Troca ideia Vai falando Você é amigável Pronto Você é amigável Você pode falar Você é amigável Você pode falar Acho que ela falou Mas não conseguiu escutar O que vocês estão falando Peraí Ainda toma Máster-se É que não dá pra ouvir O que vocês estão falando Achou alguma coisa Aqui Mas não deu pra escutar Peraí É sumiu já Caiu pra zero Não Não aparece Só escreveu como adulto Mas se já apareceu aqui Já conta como sinal do Spirit Box Não é ou não É Acho que sim É Então é demônio Acabou Pode voltar pro carro E a gente já sai Não Vamos ver se é Porque apareceu adulto aqui No medidor do rádio Demônio Demônio Fecha Fecha lá Você falou que era coisa de criança Vamos ver se a gente Eu nem marquei no meu Aqui não deu Ah, você tem que colocar Senão você não enganha Não deu tempo Você Welcome back I've got some jobs ready for you Demônio Demônio Não deu tempo De Demônio A gente fez um 1, 2 Pegamos foto E evidência óssea 40 de dinheiros Sumiu pro nível 2 Tá Agora que ficou mais fácil Fale pro que você Você ficou preso dentro do armário Com o bicho Fundando seu canvote Eu fiquei lá Cantando nos seus ouvidos Duas vezes Duas vezes ela veio pra cima de mim Ah, veio nada Demônio Filha da puta Sim Tá A gente tem um caderno Descrito fantasma Um ascensor de infravermelha A gente tem Não Bastão de luz O dinheiro é de todo mundo Não, cada um tem o seu dinheiro Ah, eu tenho 110 O que vocês querem que eu compre Comprar alguma coisa que a gente não tem Tipo um sal Comprar um sal Eu vou comprar um incenso Incenso, um incenso Eu comprei um incenso também Deixa isso aí por enquanto, tá? Não precisa de muito mais O sal é tóxico O sal é tóxico Bastão de luz ultravioleta Um sapo de luz quase O sal é tóxico e revela os seus passos Sob a luz ultravioleta Olha que louco Qual que era isso que a gente tava fazendo Casa pequena Três cômodos Com Com Subsolo E aí galera Vamos pro próximo aí, hein chat Fiquem ligados aí Deixa eu adicionar uma coisa Ótimo, a gente acertou Primeiro que a gente acertou Boa Isso aí Aham Eu sou orgulho desse time Você viu? A gente tava se cagando agora há pouco Agora somos heróis Sem ser de dois andares Hum Tem só essa mesmo Mas Vocês querem fazer uma de dois andares Agora que a gente tá mais preparado? A gente tá mais preparado A gente tá mais preparado pra você Mas vamos A gente conseguiu A gente conseguiu acertar um Então significa que a gente tá no caminho certo Eu diria que sim Tá, eu vou pegar então Uma casa na fazenda Dois andares Quatro quartos Ah Puta, essa é grande Não tem só Só quatro quartos E dois andares Ele diz Eu vou me dar Recomendado termômetro Interessante aí A ideia do joguinho É bom pra quem quer dormir tranquilo Podia ser tipo um battle royale Que o fantasma vai matando a galera E o último que ficar ganha Podia ser mobile Só um jogo mobile que é bom O japonês vai lançar aí O que é o local do lol Quer saber, japonês? Fala Eu não vou falar Você vai me banir de servidor Juro que sei que eu não ia te banir Agora ele vai Só de ódio Eu ia mover de sala Mas lá pro entanhaém ali ó Com o fim de entanhaém Tá ligado né? Gosto muito Tt foi mijar lá na cozinha do Denis Logo mais ele tá aí Segunda-feira Voltei Voltei time Bora Vocês querem que Compre mais alguma coisa? Acho que não Acho que a gente tem tudo né Acho que a gente comprou Comprar tudo Incenso Incenso Tem que ter isqueiro Pra acender o incenso? Boa pergunta Eu acho que sim Eu posso comprar um isqueiro Isqueiro É, custa baratinho Olha, tem uma câmera de cabeça Que legal Isqueiro Pode acertar? Pode acertar Pronto, pode ir É, eu Os fantasmas estão ouvindo Tá Vamos lá Objetivos Ainda não apareceu Eu sei que eles traduziram Só um pedaço Objetivo Algumas missões apenas concluem quando sair Foi o caso do Objetivo 1 Na última Lembra? Ele não marcou aqui Mas quando terminou Ele marcou como feito Sim Legal, foto dessa criança macabra aqui na escada Alguém, tá vendo? Sim Caralho Tô falando, se tiver fantasma de criança que eu sei que tem nesse jogo, eu tô fora Eu tô falando Porque eu acabei de ler ali Quando ele respondeu Quando ele respondeu adulto é porque ele é o tipo de fantasma adulto, mas tem fantasma de criança também, aí fodeu Aí você tá na Disney Discúrte o fantasma Dando, purifique com incenso, detectar um quarto abaixo de 10 graus com um termômetro Temos, temos, temos Deve ter testemunhar um evento paranormal Eu fiz algumas investigações pra você, parece que o nome do fantasma é Patricia Martin Esse fantasma parece responder apenas as pessoas sozinhas Você pode usar o nome para chamá-lo Certifique-se de consultar o seu diário e anote todas as evidências que encontrar Ou seja, uma pessoa sozinha precisa testemunhar uma parada aí Paranormal Então alguém tem que ficar provocando a tal da Patricia E alguém tem que testar o quarto abaixo de 10 graus Tá, eu peguei o termômetro Eu tô com o Spirit Box de novo Eu vou tentar falar sozinho em algum lugar aí Tá, o incenso, alguém já vai levar o incenso ou ainda não? Coloca o incenso, pera o incenso O incenso acho que tá ali embaixo Essa latinha? Tá, o incenso esquerdo, pega depois, pega depois E aí, EMF, quer levar um EMF pra ver a gente ver? Eu gosto de EMF Então pega aí pra gente... Eu nunca me sinto despreparado A câmera Eu peguei a câmera também A câmera de... pra gravar O que que é essa parada aqui? É o sal? Esse palmito aqui? O branco, o branco é o sal Não, aqui embaixo, ali embaixo é sal Lá embaixo, tá vendo aqui, ó? Ali embaixo, sal Incenso Sal, incenso Entendi Tá bom, bora? Esquerda da esquerda E visqueira, né? Lembra o nome da pessoa Não fala o nome da pessoa ainda Ah, essa aqui é tenebrosa Não 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 A temperatura por enquanto tá boa Boa noite, parceiro Nós estamos entrando aqui pra... Prazer de Jesus pra você Obviamente você quer conhecer os Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador Por óbvio Parei de ouvir a voz do Senhor Você está aqui, alô? O rádio aqui não deu nada Se eu fosse você, eu pegava o gordinho que tá te chamando lá Temperatura por enquanto tá boa, time Ah, não tava sozinho Pera aí Eu tô tomando mais susto com vocês mesmos, se vendo, do que com o contato PMF tá susto também Alô, alô, você tem aqui, alô? Nada detectado Ah, entendi Alô, 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 você está aqui? Não, não, pra dar a volta na casa aqui Alô, alô Tem alguém aqui? Tá, eu vou colocar Deixa eu ver, eu vou colocar a câmera Ó, sempre rola alguma coisa quando vai chegar nessa parte Só por esses manequins vão se fuderem Não chega na parte que tem o quadro de luz Quem que tá no caminhão? Tem alguém no caminhão? Eu vou pra lá se quiser, pera aí Eu vou pra lá se quiser, rapidão Não, eu tava aqui falando no rádio, tá de boa Eu vou olhar aqui de fora, pera aí, pera aí Tá tudo atividade baixa, pode ficar Eu quero saber se a câmera tá numa posição boa Ah, pera aí, pera aí Mas a câmera tem que ser colocada onde tiver com a temperatura taxa É? É? Ok, daí pega Ó, atividade tá 2, hein? Tá Calma aí Então sempre pro banheiro Atividade tá 1 agora Tem 3 minutos ainda pra vocês ficarem aí É, eu tô procurando algum cômodo com temperatura baixa Até agora eu não encontrei Tá atividade 0, tô voltando aí, pera aí Não tinha câmera ainda, né? Não É, eu olhei ali e não tinha Tá O banheiro tá de boa, vou abrir a... Não dá pra abrir essa torneira Opa! Algum de vocês que apaga a luz? Não, caiu a luz de tudo Tá, eu vou lá acender Fodee Você está aqui? Atende de já, acende de já, pode acender as luzes Vai! Filho de uma puta Que que foi? Que susto do caralho Eu tô falando muito com isso Que susto do caralho Cadê a porra do interruptor Ai, muito bom Eu me perdi E eu não sei cadê o interruptor Ah, é porque eu tava abaixado Tem alguém aqui, tem alguém aqui, alô? Nada também Alguém achou alguma sala gelada? Não, eu tô no segundo andar MF também não saiu de um Vem Tô no segundo andar Vou com você porque tem que colocar a perna junto Opa! Temperatura baixa 5 graus aqui Então peraí, já marca no diário aí Por que ninguém dá um tiro nesse botijão de gás aí? Põe fogo no carro 8 graus aqui Olha essa luz 8 graus 4 graus, pera Uma evidência na porta 4 graus Você viu? Eu preciso da sua ajuda Você tem espaço de inventário? Uou, tá aqui Fica no cantinho comigo, alguém Aponta a luz A atividade tá 4, hein? Ela tá aqui E tem 40 segundos Pra começar o jogo Você tá com a lanterna? Tô Você já detectou a sala abaixo de 10 graus E o membro deve testemunhar o evento paranormal Os dois já foram Falta descobrir o tipo de fantasma E purificar a área com incenso Só isso Tá Mas qual foi o evento paranormal? Foi comigo aqui Com o... Com o Haryugi Haryugi, eu vou colocar a câmera aqui Só que eu preciso... Coloca a câmera 14 segundos, galera Alguém precisa acender a luz pra gente Hum... Peraí que eu acho que eu... Eu lembro Ah, a câmera tá posta Tô vendo, eu tô vendo aqui a câmera Tá virada pra porta e pro... É que eu tô sem lanterna Não sei como é que eu vou enxergar aqui dentro, velho É, não dá pra ir não Tá, você vai colocar a cadena onde? Então, eu preciso achar um lugar pra colocar o caderno Aqui, ó Aqui, ó Não, aí não vai dar pra ver Aí não dá pra ver Aqui não dá pra ver? Tem que colocar isso na mesa Nessa mesa aí que você tá com a lanterna É isso mesmo Aí, ó Você tá com a lanterna aí, Fefo? Melhor? Não, tô com o IMF Eu não conseguia ver Tem que ligar a câmera Você tá desligada a câmera Tá ligada agora? Agora tá Tá melhor, tá bom Dá pra ver Dá pra ver o caderno Foi Eu vou te dar a câmera aqui no chão, ó Tá A atividade tá baixa Acabou o tempo, tá? Pega a câmera Vamos saindo pela porta E na porta Tem que pegar a incidência Que você tem que tirar uma foto Tá, cadê? Vamos lá Tem que voltar com incenso Esse bagulho, pra cá Esse palmito aí Pronto Isqueiro, vai precisar? Vamos descer Pra... Que susto Vamos descer E ir lá no caminhão, então Pra pegar o incenso e as coisas Eu tô indo aí, tô indo aí Eu tô indo aí Onde você estava? Em cima? Em cima? Sim, é no quarto de cima Já tô indo aí Tô na porta aqui A atividade tá baixa Já não quer... Já não quer colocar... Vocês aparecem no mapa aqui Já marcou já Só falta incenso, galera E a gente descobri quem é Tá, o incenso tava aqui, ó Coloca aqui, ó Coloca aqui, incenso Não... Oh, por que você tiraram o livro de lá? Não, o livro tá lá ainda Não Então, o livro não tá mais lá, não Sim? Então tá escrito Então... É, eu lembro que a câmera tava bem na frente do livro, não é verdade Tá, peraí... Tá, peraí... E a atividade tá zero agora Então, é... Tá, peraí... Temperatura baixa... Escrita fantasma Peraí... Demônio ou U-Rage, não? Eu não... Não, mas tem impressão digital Impressão digital, impressão digital Pode ser Raph Ben-Chi Raph Ben-Chi É... Mas pode ser... Não, peraí... Raph Ben-Chi Calma... Com temperatura baixa, escrita fantasma Impressão digital não tem nenhuma Não tem... Não tem... Escritura fantasma Mas o livro sumiu? O livro sumiu E só significa que ele interagiu com o livro, mas não o que ele escreveu no livro É... Pode ser um poltergeist, etc, né? Raph... Que que é? É um dos fantasmas mais perigosos E o único que tem capacidade de voar Quase nunca toca o chão, o que significa que não pode ser rastreado Ah... Raphs tem reações tóquicas ao sal Hum... A gente precisa... Pra testar... Você precisa do Spirit Box, tá? É... Eu usei o Spirit Box e eu não vi nada Eu fiquei falando e não deu nada E a Banshee, tá? Uma Banshee tem apenas um ao por vez Banshee tem crucifixos e serão menos agressivos de parte de um EMF5 O que a gente precisa? Hoje a gente precisa de um EMF5 EMF não deu nada, velho Andei a casa inteira Quer dizer, não andei no segundo andar É... Então... Era no segundo andar que existia aqui Né... Ah... Peraí ó... Toma aqui ó... Toma aqui ó... Toma aqui ó... Tô com o EMF aqui ó... Não, vai alguém comigo Vai alguém comigo para eliminar Mas leva... Leva crucifixo e leva sal Porque daí você já evita se for algum dos outros É... Ou morre todo mundo já e perto dos itens, né? Porque... Peraí, eu vou deixar o incenso aqui Porque não vai precisar mais Não vai precisar mais de incenso Pode crer O problema é que eu não agir em nenhum lugar que desse para se esconder Se tivesse ataque É... Uma viagem sem volta Tá, então peraí, vamos levar só o que for preciso EMF Tá comigo Preciso de lanterna também Porque para enxergar o caminho Eu não sei o caminho para onde a gente estava A lanterna tá ali ó... A lanterna tá aqui Alguém sabe o caminho para onde a gente estava? Sim Quando você entra, vira a direita Sobe a escada, vira a direita de novo Que que é isso aqui? Amarelo Direita em cima? Tá Isso aí é o de temperatura Isso aí é o termômetro Isso aí é o termômetro Pode deixar, já foi Bora Peraí, peraí que a atividade tá alta Espera a atividade ficar zero Alguém avisa aí e a gente vai Tá... Tá três por enquanto É, espera ficar mais fraco aí, peraí Zero Então bora, 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 bora Bom, também é chegar, capturar o bagulho e voltar, né? É E ver onde que foi para um livro o caderno Pegar o caderno de volta Lembra que Ou é o ref que precisa de Spirit Box Tá Ele tem reação tóxica ao sal Ou é a Banshee Que elas temem crucifixos e Precisa do EMF O livro tá aqui no chão e tá escrito O livro está escrito É Então pega ele Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você pegou? Eu não tenho espaço Ah, legal Então peraí, ilumina aqui Para eu pegar Dai, dai, dai Tá bem, bem bacana isso, galera Tá bom? É Então é agressivo Certeza Então vaza Cara Mas não tem nenhum deles que tem escrita fantasma Alguma coisa errada Mas tem temperatura baixa tem escrita fantasma E tem a impressão digital E a gente pegou Vocês pegarem impressão digital mesmo? Pegamos, tem foto Olha a foto, aperta a J aí Calma aí que eu vou ver Eu tô trazendo o livro que levou ele, tá? Coloca aí Coloca aí Coloca aí No chão Coloca aqui Nossa, podia andar um pouquinho mais rápido, né? O bicho Ah, acho que eu tô vendo a impressão digital Que eu não tô vendo porra nenhuma Ah, ele Ele marcou como impressão digital sozinho Aperta J aí E clica duas vezes na setinha Ó, ele tirou foto do livro Do bicho escrevendo no livro Ele tira sozinho essas fotos quando você põe a câmera E marcou impressão digital sozinho também, ó Eu que tirei a foto, né? Ah, não Ah, não Cê tirou foto e aí ele Agora Calma, velho Cê tirou foto e ele marcou que era impressão digital É isso que eu quero dizer Sim Sim Tipo, não é interpretação nossa É Você não levou o EMF lá pra cima? Levei, mas não marcou Nada Então, se não teve Se não teve zero de EMF Só pode ser o Spirit Box Porque a gente não ficou lá dentro Eu tô tentando conversar com o cara E ele falou que só Aqui é só interage sozinho Cara, dai, dai, dai Falta o texto pra caralho Abaixa aí, Fefo Quem que tem a maior serenidade? Maior serenidade É que aí não dá nada De novo? Ó, não dá nada Tá vendo? Quem tiver Então, tem que ir lá Conversar com ele Mas eu não entendi porque que é o EMF de novo O EMF não O Spirit Box de novo É igual o último Júlio e o demônio Porque o que tá faltando O que tá faltando é o seguinte Ou falta O Pra gente certificar que é A merda do Caralho, fugiu? Pra ter escrito um negócio desse é um bagulho agressivo, não é? Ou não tem nada a ver É, mas o problema Não, o problema é que com impressão digital, temperatura baixa e... Escreta fantasma Escreta fantasma Escreta fantasma não existe Particularmente impressão digital, eu não entendi muito bem aquela foto não Tipo Mas tem escrita impressão digital, é até uma mão É uma mão Aquilo lá só mostra com ultravioleta Aquela mão Ah Ou seja, é impressão digital Mas o temperatura baixa, cês tão falando porque... Quatro graus Mas isso é baixo? Todos os fantasmas tornam nas áreas mais frias No entanto, sabe-se que alguns fantasmas diminuem ainda mais a temperatura É, isso pode ser verdade Tipo, será que cinco é considerado baixa? Quanto tá no caminhão? No anterior tava menos dez É, não, isso aí tava quatro Então No anterior que era o demônio tava menos dez É, dezesseis, quatro Eu usei, eu usei Spirit Box no começo, eu já fiquei falando E da tudo nada detectado aparecia Mas tá lá perto de alguém? Mira lá na cama Não, não, não Ficava sozinho, lembra? Fiquei... Fiquei do lado mesmo Ahn... Tá... A temperatura... É que uma coisa que eu aprendi que você tem que ficar falando e... É a temperatura no ambiente, hein Peraí, quem tá indo lá? Tô indo junto, peraí Eu só dou os termômetro pra cá pra ver quanto que fica normal É um... É uns dezesseis aqui dentro, galera É uns dezesseis aqui dentro, galera Eu acho que não é de temperatura baixa, então Sei lá Porque isso no outro deu menos dez, velho É escrita fantasma Nada aqui E aqui impressões digitais Espírito ou Revenant? Aham Espírito ou Revenant? Deixa eu ver Espírito aqui... Ah, Revenant... Que aí faltava MF nível 5 pra ser Revenant... E... Espírito é... Espírito Box Tá, eu acho que não conta temperatura baixa porque a gente não ficou com menos de zero É... Aí é MF que não apitou lá em cima Não teve MF, teve escrita fantasma Cara, é Revenant Tem que precisar do Revenant Revenant... É Revenant igual com o outro? Não... Ou Espírito Espírito tem que dar MF acima de 5 Aí eu andei a casa inteira com o bagulho, não... É MF também precisa de... É MF também... O Revenant também precisa de... Não, Revenant precisa, o Espírito não precisa Entendeu? Espírito... Espírito ou Espectro? Espírito Espírito... Precisa de Espírito Box Acender um incenso natural ou Espírito Não, é... É isso mesmo Espírito, todo mundo coloca Espírito Espírito? Calma aí, não fecha o bagulho ainda não É, todo mundo coloca Espírito Todo mundo, pois? Espírito? Espera aí... Qual que é a última então que eu não entendi? Espírito Box Espírito Box É o Espírito Box Espírito Box Tá, tá... Vamos ver... Vamos ver... Vamos mandar bala aqui, pode ir? É que a gente não foi lá ficar conversando sozinho, esse é o problema. Pode ir? Por que a gente não teve o Spirit Box? É, eu fiquei até aparecer a mensagem do nada detectado. Acho que se tiver com alguém próximo ele não fica, né? É, se tiver alguém próximo ele não fica, ele não aparece nada. Posso fechar? É. Pode ir. Caralho, dai, dai. Maluco, na hora que eu vi o caderno no chão, dai, dai, dai. Não passava nenhum Wi-Fi, maluco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um espírito. É um espírito? Boa time! Fizemos os quatro objetivos, tiramos foto. Não pegamos os ossos. O que é seguro? Não sei. Seguro de vida. Ninguém morreu? Ah, que triste, a gente não pegou nenhuma evidência óssea. Eu olhei pro chão ainda nos lugares, mas não achei. Tá no chão mesmo. É, outro que tava no chão do lado da cama, tipo, mano, nada a ver. Tipo, era um ossinho no chão, tipo, de absolutamente nada. Câmera de cabeça, sensor infravermelho. Cosmopia, seguro. Deixa eu ver o que que eu vou comprar aqui. Sensor de som? É que eu compro um tripé pra gente colocar a câmera. É uma boa, viu? Vou comprar então. Pronto. Vela esquerda, a gente já tem, a gente não tem vela ainda, né? Não. Ah, segura quando alguém morre, galera. O quê? Segura quando alguém morre. O seu seguro é sobre recuperar dinheiro. A quantidade que o seguro cobre depende do nível de dificuldade do jogo. Se você morrer na dificuldade amadura, vai conseguir cobrir os custos de 50% dos itens que perdeu. No intermediário é 25%. E no profissional, o seguro não cobre nada. Entendi. Segura não cobre. Ah, então, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar. Sensor infravermelho. Pílula de sanidade? Pô, a gente precisava comprar uma lanterna, né? Eu vou comprar uma lanterna aqui, véi. Vocês querem mais lanterna? É, porra, fica só uma. É, acho que vou comprar uma lanterna. Eu gosto, véi. Tripé também é bom a gente comprar, porque agora a gente tá... A gente não comprou, a Rodrigo já comprou. 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 Câmara de cabeça? Tô curioso. Uma GoPro, hein? GoPro dos espíritos. Ah, e se você quiser pra localizar orvos fantasmas, puta! Acho que quem andar com... Quem estiver andando com o termômetro, já anda com o Spirit Box, porque dá pra falar na sala, eu acho. Da temperatura. Quem tiver com o termômetro, que vai ver se a sala tá mais gelada ou não, usa o Spirit Box. Entendi. Tá, faz sentido. Ó, seguinte, agora tem... Todo mundo tem lanterna, tem 2MF. Todo mundo comprou uma lanterna a mais? Eu comprei uma, eu adicionei uma aqui. Não, eu não comprei, eu vou usar a outra violenta, porque eu tô carregando a câmera. Ó, mas já tem 4. Cada um pode ficar com lanterna, e dá pra ficar com cada um, duas pessoas com vendedora. Olha, tem uma lanterna forte! Vou comprar uma lanterna forte. Não, a lanterna forte é a lanterna normal. É a lanterna normal. Acho que não, porque tá falando que é uma lanterna forte. Não, não, já é isso. Ó, vou colocar lá, lanterna forte. Ninguém pega a lanterna forte, que essa daí eu quero experimentar. Aquelas de LED. Escolhe o contrato lá, vai time. Não, sou eu. Ó, lanterna forte, 1D4, é o Braptor. Contrato, vai chat, o que vocês querem? Brownstone High School, escola não, escola tem criança, né? Escola tem criança? Qual o tamanho? É High School, não deve ser criança. Dificuldade, amador. Tamanho recomendado da equipe, 3. Itens recomendados. Pílulas de sanidade. Tamanho do local, médio. Fechado devido às mortes não naturais. Essa escola está abandonada há décadas. A proprietária ligou, dizendo que tem fantasmas perigosos assombrando a área. Olhe os arredores e colete o máximo de evidências conseguir para a equipe de caça-fantasmas. Vai ter várias crianças. Nós não somos caça-fantasmas, nós somos os caras que vêm antes dos caça-fantasmas. Exato. Só para não gastar o... Deve ser muito caro mandar o cara, então eles mandam a gente primeiro para ter certeza. É, para ver se vale a pena contratar os gostos. Esse aqui a gente estava na casa de fazenda com dois andares, três quartos e um sótão, é isso? Não, sem sótão. Uma casa de fazenda com dois andares. Um sótão foi o que eu fiz com a tua irmã. Três quartos, um sótão. A proprietária ligou essa manhã. Pelo que ela disse, parece que é fantasmas perigosos assombrando na área. Chegue lá o mais rápido possível e colete evidências para quem faz fantasma. E tem recomendado um termômetro. Temos. Aqui é dois termômetros. Uma casa de dois andares e seis quartos com um porão. Isso aí é grande pra caralho. Ele diz definitivamente que o tamanho do local está pequeno e o tamanho da equipe recomendado dois. Houve um erro de rede, tente novamente mais tarde. Ué, sério? Aqui está normal. Mas apareceu no meu preview aqui também isso aí, deve ter sido o erro da Twitch. E aí, galera, tem uma escola, uma fazendinha e uma casa. Ah, lá. Eu acho que a escola a gente não dá conta ainda. Eu acho que a gente não tá pronto. Vamos pro... A escola a gente não tá pronto. Tamanho médio e precisa de pílulas de sanidade. Pra você imaginar o tamanho do tubo cometer isso. Vamos na casa aí da... Não dá tempo de chegar no caminhão. Beleza. Eu gostei bastante do jogo. Eu acho que a gente não vai ficar profissional, né, time? Aqui, ó. Já é nível 3. Cuidado com o escuro. O fantasma pode sentir você. Ô, louco. Por que a dona Fefe tá aqui? É a dona Dentes. Porque é pesadelo na floresta. Ah, é. Faz sentido. Caramba, a última a gente foi bom, hein, velho. Pegamos o zumbiço rapidão. Ela tá te observando igual o fantasma aí atrás de você? Quem? Sua irmã. Não, acho que ela tá vendo... Ela tá no quarto dela assistindo. Ah, pronto. Vai, vai, vai. Descubra o tipo de fantasma. Capturar foto de água suja. Detectar um quarto abaixo de 10 graus Celsius com termômetro. Beleza. Purifique a área em torno de fantasma com incenso. Beleza. Eu pego o incenso aqui. Eu pego o incenso. Esse fantasma responde a todos, tá? Então, pode estar junto, separado. Não tem incenso, né? Tem. Como não tem incenso? Não tem. Tá, ó. Vocês não adicionaram incenso? Ih, tem que adicionar de novo. Vocês tem que adicionar de novo, tá? Quando vocês... Depois que... É, não era meu, né? A gente não sabia. A gente sabia quando não chegava. Eu não sabia. Cadê minha lanterna? Cadê minha lanterna forte? Tem um aqui embaixo. Essa aqui é a lanterna forte. Olha a diferença. Não é nada, mas beleza. Mas quem tá com... Quem vai pegar o Spirit Box com a temperatura? Cadê uma pega uma lanterna? Cadê uma pega uma lanterna? Cadê uma pegou uma lanterna e eu tô com o MF. Tá, eu vou pegar o de temperatura. Eu vou com o termômetro. Eu tô com... Ah. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ah, eu vou pegar com o MF. Eu tô com o MF. Eu tô com o MF. E o Spirit Box? Quem vai levar o Spirit Box? A porta já tá trancada, tá, guys? Quem tá com o termômetro? Pega o Spirit Box. O termômetro tá comigo. Mas eu tô com a lanterna, porra. Não cabe. Tem que pegar outro. Cabe, são três itens. São três itens. Ah, então tá. Beleza. Tá. Eu só posso escandegar. Tem que pegar a chave aqui, galera. Eu peguei. Tá com a câmera com o tripé? Tá, eu peguei a câmera aqui. Eu tô com a câmera com o tripé. Eu não posso trocar, então eu preciso ir junto de vocês. Eu não consigo enxergar. Olha que lanterna forte, cara. Lanterna não, hein, cara. Quem que tá com o termômetro aí pra jogar o chão? Aqui tá 15, 15, 14. Só que eu já não tô enxergando nada aqui. Pera aí. Caralho, minha lanterna é muito forte. Vocês viram ter comprado uma dessa, na moral. Tá muito engraçado o mano andando com o tripé. Mentira. 17, 15, 14. Achei o carro. Ó, lembra de abrir as torneiras, hein, galera. O painel de luz tá com o carro, tá? Lembre-se de abrir todas as torneiras que der, porque a gente precisa tirar foto d'água suja. Sim, eu tô procurando. Eu tô indo lá pra baixo, torneira. Eu tô indo lá pra baixo, porque eu sou corajoso. Pera aí, pera aí. Cadê? Onde que é que desce? Já achei, já achei, já achei. Eu tô indo lá pra baixo, gente. Pelo estranho. Mas não pode ser fantasma agora, então eu tô safe. Nossa, aqui tá quente, aqui embaixo. 17 graus. 16... Mas tá vendo esse barulho estranho? É tipo uns passos, né? Aqui embaixo não é a temperatura. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, porque deixaram a torneira aberta. É. Você vai fechar? Não precisa ir com a mão, então. Você pode fechar ela. Cadê o pessoal? Não, não é a temperatura aqui ainda não. Olha lá pra cima. Eu tô embaixo, alguém me ajuda aqui a sair daqui. Eu já fui lá embaixo. Não, mas eu estou preso aqui embaixo, porque eu não posso soltar o tripé pra pegar a lanterna. Ah, você tá lá embaixo ainda. Aperta o T. Tá vendo? Então, mas eu tô com a câmera, a lanterna ultravioleta e a outra. E o caderno. Tá. Caraca. Susa, você está aqui? Água suja aqui, água suja aqui. Onde eu tô? Cara, eu tô indo, tô indo, tô indo. Água suja aqui. Pensa. Susa, você está aqui? Ó, a sala aqui, ó. Aqui é a sala gelada, aqui é a sala gelada, onde eu tô. Eu não tô achando onde você tá. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sala gelada. Eu sou um caçador profissional. Dá licença aí, eu vou falar sozinho. Eu preciso de alguém que me ajude, eu tô... Não precisa falar sozinho, não precisa falar sozinho. Eu tô no carro, aqui na porta da... Você está aqui? Olha aqui, tá me vendo? Você está aqui? Tô. Toma aí, também. Você está aqui? Vem, onde que tá? Sabe? Ah, deu nada detectado aqui na sala gelada. Sala gelada, vem. Sala gelada aqui. O MF tá de boa. Aqui? Os quartos aqui. Sim. Tem alguém aqui, você está aqui. Me ajuda aqui pra colocar o caderno. Alguém coloca luz pra mim. Peraí. Onde que é que a gente coloca o caderno? Ó, o tripé tá aqui, ó. Coloca... Coloca... Aqui na escrivaninha. Coloca no chão, coloca no chão. É, ilumina a escrivaninha. Tem que ver se vai pegar a câmera. Aperta T. Aperta T. Eu não tô com lanterna. Ah, então coloca aí. A câmera vai pegar ele escrevendo, será? É, então eu vou mudar a câmera aqui e vou mudar a porta. Então, deixa eu pegar ela. Coloca a câmera aqui, coloca a câmera aqui. Tá, já pegamos a foto do negócio lá. Alguém achou alguma coisa de osso? Eu tô procurando osso, mas não achei. Não peguei a MF em nenhum lugar também, viu? Eu também não achei nenhum osso ainda. E ele já olhou lá embaixo. É, o do incenso a gente não vai conseguir fazer mesmo. A atividade tá zero. 20 segundos, tá? Pra acabar os 5 minutos. Tá. Tô vendo se eu acho algum osso antes. A câmera tá aqui de boa. O caderno tá ali. Oh. A atividade tá em... Cara, deu um pico de 7. Agora voltou pra 4. Acabou o tempo. E eu tô aqui fora. Acabei de sair. É só ver o que começou. Tá. Bom, pelo menos agora eu não sou eu que tô com sanidade mais alta. Ela escreveu, ela escreveu no caderno. What the fuck? Leave or die. Leave or die. Então tá. Você consegue pegar o caderno? Aqui, insisto. Vai que a atividade tá zero. Vai que a atividade tá zero. Tá safe se for sair agora. Tô tentando pegar o caderno. Eu tô indo aí. Eu e. Joga alguma coisa fora aqui, se eu já tô tosco. Não sei se não tem nada ou é tosco, né? Se tem MF... Não tem na Ford. Tá zero ainda, tá zero. Não fala no microfone, tá subindo. Tá subindo, não fala no microfone. Tá atividade dois. Pode vir, tá dois. Tá dois ainda. Alguém pegou... Quem tá com a câmera se tirou foto? Eu. Eu que tirei foto. Eu já tirei foto. Qual que foi a temperatura que bateu, japonês? Cinco graus. Cinco graus. Então não é mais... Não é super hiper mega frio. Aí, tá atividade zero. Olha lá, olha lá, Vídeo, isso que eu já tirei. É, agora é pra descobrir que tipo de fantasma aqui é. Água, Suza. Tá, agora... Deixa eu voltar pro MF lá agora. É... Não apareceu, cara, pra mim. Mas eu também não tive nenhuma interação. Eu fiquei falando nos cômodos lá. Tudo nada detectado. Qual é o nome da cidadã mesmo? Suza Martínez. Droga o caderno aqui pra ver. Aí... Ah, pera. Não tá comigo. Ah, o caderno não tá comigo, não. Eu só tirei foto. Aperta J. Ah, tá. Vocês não perdoam lá. E aí... Ah, atividade... Óbio fantasma. Óbio fantasma. Apareceu aí? Apareceu. Negocinho, uma bolinha... Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ali, ali, ali. Apareceu. Apareceu. Óbio fantasma. Ah, esse é... Cara, aquela hora... Quando eu voltei pra cá, eu vi isso aí. Mas eu achei que era algum bug, alguma coisa. Não. É o fantasma. Essas coisinhas flutuas. Pode ser Yurei ou assombração. É, essas coisinhas que parecem. Yurei ou assombração. Vamos ver como é que é aqui. Mas por que é só esses dois? Vocês já colocaram o que já? Só coloquei o fantasma. Não, e escrita, né? Escrita é fantasma. Porque tá escrito... Temperatura baixa. E o Yurei tem... Tem de, tem de. Tem de temperatura baixa. E o Yurei precisa de incenso. Mas tem temperatura baixa. Temperatura deu o quê? Deu cinco, né? Deu cinco. Acho que não é não. Já faz por exclusão, então, né? E o outro da EMF? Pera. Pera, deixa eu ver aqui. Yurei e assombração. O que é que precisa de assombração? Assombração é EMF. EMF? Eu não encontrei EMF ainda. Quanto que deu de temperatura? Deu cinco graus. Tipo, cinco graus positivos. Não chegou a negativo. Não chegou não. Igual na outra vez. Então, eu acho que é o outro aí. Eu acho que é o Yurei por causa da quest do incenso. Eu não acho que é o Yurei porque não deu temperatura baixa. Que pra ele tem que ser temperatura baixa, deu cinco graus ali. Nessa sala. Não chegou a negativo não. Eu vou voltar lá, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá, eu vou voltar lá. Qual que é o difícil de encontrar? Porque ficou... Eu vou voltar lá com o termômetro. E eu tô com o EMF. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Comigo, ó. Tá aqui, ó. Tá bom. Eu tô com o EMF. Opa, dois. Opa, dois. Eu acho que vai morrer. Todo mundo tem que ver. Três. Bateu três. 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 Mas não é nessa sala. Era na da esquerda aqui. É, era aí. Bom, pra mim já deu, galera. Grande abraço. Tá três graus. Três graus, cinco graus. Três não é suficiente. Três não é suficiente. E deu o EMF três. Se você continuar provocando ela aí, você vai ver cinco. Então, acho que não é o Yuri mesmo. Deve ser o outro. Bom, a sombra são? É, que não deu temperatura baixa, né? O EMF bateu três também, né? A gente não ficou até o final pra ver. Mas, EMF... A atividade tá zera aí, ó. Tá zero ainda. Tá zero. Tá zero. Joga o EMF lá dentro e ele fica gritando de fora. Tá zero. Será que dá pra ver o EMF na câmera? Acho que dá. Acho que dá. Se ele coloca em cima do livro. Daí onde falo. Tá zero. Quatro. Seis. Cuidado. Tô lendo na porta aqui. Se a porta fechar, eu te aviso. Tá subindo. Tá subindo. Tá oito. Se a porta fechar, eu te aviso. E você corre pra um armário. Caiu pra quatro. Caiu pra quatro. Eu não vi armário aí nesse... Caiu pra dois. O EMF tá em um. O EMF tá em um. Todo quarto tem. Qual o nome do tesouro? Susan. É. Susan Martinez. Susan, você está aqui? Tinha um armário em cima pra fechar. Tinha um armário perto da escada. É. O ideal seria você se fechar dentro do armário e começar a chamar. Sim. Eu já tô. Beleza. Tá zero. Tá zero. Eu não tô com o Spirit Box, né? Essa que é a merda. Mano, eu preciso do Spirit Box. Você precisa só o EMF. O que você quer? Peraí, peraí, peraí. Eu vou aí. Eu tô com o Spirit Box. Eu vou ficar junto com você no armário. Peraí. Você quer nos machucar? Peraí. Para de falar. Eu não entendo isso do armário ter uma proteção. Ah, é só pra você poder ficar lá dentro de algum jeito, né? Tinta aí. Cadê o armário? Eu tô aqui. Viu? Ih, eu tô em outro armário. Não, não faz mal. Você tá do meu lado. Você tá do meu lado. A atividade já subiu pra quatro. Fale conosco. Caiu. Susan, fale conosco. Ah, deu nada detectado aqui, cara. Falei Susan, falei escambau. Alguém está conosco? Eu acho que você tem que conversar com ela. Tenta conversar com ela lá no quarto. Ah, eu morro lá, né? Assumindo a atividade. Peraí, peraí. Tá quanta atividade aí? Quatro. Tá exterminado em quatro. Peraí. Devemos sair? Satanás. Olá. Você é amigável? Susan, você é uma aparição ou uma assombração? Nada detectado. Susan, curte anão. Você tá em stream, viu? Subiu. Você vai levar mais. Subiu pra dois? Foi pra seis. Ah, agora. É isso agora. É, então. Acho que ela não gostou muito, não. Papai e mamãe? Peraí, peraí, peraí. Tô escutando voz aqui, peraí. Desliga o rádio, desliga o rádio, desliga o rádio. Não dá, isso é dela. Ah, é dela o rádio? Achei que era seu, mano. Não, não tem o rádio. Mostre-se. Susan, mostre-se. Eu tô escutando o passo, eu acho. Tô escutando o passo, tô escutando o passo. Baixou já, a atividade já foi pra zero. Ah, caralho. Você tá andando aí ou... Não, tô parado. Caralho, eu escutei passo aqui do meu lado, velho. Eu tô parado aqui. Você abriu aí o armário. Eu vou sair do armário. Tá zero ainda? Tá zero. Não. Eu não tô muito antes de sair do armário. Tá em um. Em dois. Eu dei o vazade, fui. Mano, quanto que ficou o MF aí, TT? Um. Aquela hora eu vou... Opa, cinco. Cinco, cinco. Cinco. Então sai, sai, sai. Cinco, tô saindo. Não, fica, 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 fica. Fica, 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 tá sete. Tá sete, tá sete, fica, fica. Fica não, né? Muito bom. Tá louco, já, já ficou quieta, louco. Mas é porque você vai atrás. Ah, vocês já estavam perto de sair, já. O problema é que se ela fecha a porta, né? Daí você não consegue sair. Tá, peraí. Todo mundo coloque então aí, ó. Escrita fantasma, orb fantasma e MF. Assombração. Assombração. Todo mundo colocou? Eu coloquei. Aham. Lembra, vocês têm que adicionar os itens todo turno que vocês querem jogar. Olha a mensalidade, fico em 28. Welcome back. There's some drops ready for you. Aí, time, a gente tá ficando profissional nisso. Só incenso, né, que a gente não faz? É, porque esquecemos de colocar. Mas porra, tá muito bem. Já sei. Tô colocando. Esse tripé é o mais difícil de poder ficar colocando. Eu acho que o ideal seria... Sub-anterna forte, termômetro. O ideal seria depois a gente colocar esse tripé com a câmera em algum lugar que desse pra capturar a frente de onde você tá se escondendo. Caramba, cinco tripés você pode levar? É, porque é o número... É. Porque aí você coloca com várias câmeras em várias... Você pode ter seis câmeras de vídeo. Imagina o tamanho da escola. É, é pra tipo uma escola mesmo. Eu vou ter que comprar alguma coisa. Tô com 97 de dinheiro. Eu posso comprar alguma coisa? Câmera de cabeça? Câmera de sanidade? Sensor de movimento? Olha aqui o sensor de movimento. Que legal. Sensor de movimento é um sensor que pode ter que... Olha, a lanterna forte é boa, viu? Fica a dica. Tem o microfone direcional e o infravermelho também. Sensor de movimento é de 65 reais, né? Pra pedir nível 6. Tem o de som também. Bastante... Vamos comprar alguma coisa? Tem 60 conto. É, não é pra gente comprar... Deixa eu ver... A gente já tem... Todo mundo tem lanterna. Medidor MF já tá... Eu vou comprar uma... Eu vou comprar uma lanterna forte. A lanterna forte faz uma diferença, viu? Câmera de vídeo... Spirit box... Sal. Tá faltando alguma coisa aí? Que eu posso comprar aqui. Tem 70. Ah, eu achei... Cor de som? Não... Escolhe o texto... Japones, você que escolhe o contrato. Eu confio em você, japonês. Não me fode. Hum... Esse aqui é o que a gente foi a escola? Não. Não, né? Vocês querem escola? Não. Eu acho que é muito grande ainda pra nós. O que a gente foi agora... Dois andares, seis quartos e um porão, né? Sim. Ah, vamos naquele mesmo que a gente foi lá... O de três casas, só no térreo e o sótão, ó. Tá, se a gente conseguir ganhar, a gente vai pra escola. Se aparecer de novo. Nossa senhora. Cuidado com o escuro. O fantasma pode sentir você. Entendi. Que tipo de fantasma um membro da sua equipe deve testemunhar o evento paranormal? Tire uma foto do fantasma. O fantasma. Calturaram uma foto de água suja. Richard Davis. Todo mundo chega e já vai abrindo os... Ele só fala com as pessoas que estão sozinhas. Bom, essa aqui é a minha lanterna. Richard Davis. Eu tenho uma lanterna forte também. Eu comprei uma forte também. Acho que é essa aqui, né? Todo mundo está com a lanterna forte, não? Todo mundo comprou a lanterna forte? Eu comprei. Eu comprei e coloquei. Eu vou levar um senso, não precisa, não tem. Alguém tem que pegar a câmera. E era bom quem está com a luz ultravioleta ficar com a câmera. Não, eu só estou com a temperatura. Quem está com a luz ultravioleta não pega a câmera, né? Não tem como tirar a foto. Não, mas quem está com a luz ultravioleta que acha onde está o registro. Isso é forte. Pode ser, pode ser. É, porque uma pessoa tem que ver e ficar mirando com a luz ultravioleta para o amigo tirar foto. Então não dá. A luz ultravioleta está aqui. Quem que vai poder pegar? O MF. O sal, o incenso. Você vai precisar de incenso? Não. Não, quer dizer, a princípio não, né? Não, eu estou juntando lá, se quiser. Não, é que não tem foto, não tem foto. Gente, vamos lá, testemunhar um evento paranormal e tirar foto do fantasma. Então a gente precisa de câmera pra caralho. Ah, eu estou com a câmera. E fotos da pia. Você não comprou aquela câmera de cabeça lá que ela comprou? Não, estava caro. A gente deixa essa câmera naquela sala principal, dá para tirar foto do monitor, não dá? Ou não? Com o fantasma aparecendo. Acho que não. Bora. Não, espera aí. Quem vai pegar... Quem que pegou o termômetro? Eu. O MF. Quem pegou o termômetro, leva o Ghostbosk. Peguei, tio. Pronto. Eu vou levar o ultravioleta, mas qualquer coisa eu vou precisar que alguém pegue da minha mão para poder tirar foto do lugar, tá? Então, estão prontos? Uhum. Você até olha para ela, pelo computador. Bora. Qual a nome da pessoa? Richard Davis. Richard Davis. É, ia bom parar de falar o nome do indivíduo aí. Silencio. É o Ricardão. Silencio. Está sombrando a parede aí, parece que o pai está dando baratão. Pô, eu acho que eu estou com o contrário normal, mas beleza. Não, não estou nada não. Você nem vê o... Abre a torneira, Silencio. Abre, enche a pi e fecha. Quem está com o termômetro aí, já achou? Não, eu não. Eu ouvi barulho na escada. A luz é lá embaixo, tá? Achei, achei, achei. Onde está? Ué, o que aumentou de novo? Ué, estava a 5 graus aqui. Espera aí. Onde? Aqui perto da garagem. Aqui, ó, garagem. 2 graus, 4 graus aqui. Ah, tá, é aqui mesmo. 4 graus. 1 grau. 1 grau? É, caiu para 1, 3. Está bem baixo, mas não está negativo ainda. Ó, ótimo. Ah, que bad. Quer colocar... Cadê o negócio da escrita? Está aqui na minha mão. Don't shot. Alô, tem alguém me ouvindo? Tem gente aqui na sala comigo, mas pode falar comigo. Eu vou voltar para o carro para pegar mais equipamento. Me deixa sozinho aqui na garagem, que eu vou tentar falar com ele. Tá, eu vou lá, que daí eu já olho na câmera. Ah, a gente vai dar vontade com ele. Pode fechar, pode fechar. Não tem pia na cozinha. Não tem nada detectado. Mal mesmo, né? Porque apagaram as luzes. Impressão minha ou já está... Alguém está no carro aí? Tem... Tem ordem. Rápido, a pia está suja, a pia está suja, a pia está suja. Qual pia? Na cozinha. Tem umas... Então tem alguém segurando a porta para mim aqui, porque eu não consigo abrir. Eu não estou nem ligando com você, porque eu estou perto da saída. Está em dois e já tiraram foto da Bia, tá? Já valeu a foto. Está em dois ainda? Ficou uma bosta a foto, mas tirou. Está em zero. O que mais tem que fazer? A foto está escuro. Um membro da sua equipe submetida é a foto fantasma. Por que ficou uma bosta? É a pia suja, por caralho? Ah, olha aí a pia suja que você tirou de foto. Eu estou amando, eu também. Eu estou amando a câmera na mão. Está uma foto suja. É, eu usei o Spirit Box lá, não deu nada. MF não apitou também. Tem quanto tempo aí ainda? Quem ficou no caminhão? Ah, 45. Ah, então vai começar a olhar. Ah, apareceu escrita no caderno. Apareceu escrita no caderno? Caderno estava onde mesmo? Está em cima do carro. Caderno? Mas não vai não. Você está lá? Está indo? Eu já estou aqui. Ah, eu vou junto aí. Calma aí. Ah, tem uma chave do carro para desligar o alarme, se precisar. Gente, eu estou... Está menos 11 graus. Menos 11 graus aqui na porta de entrada. Menos 11 graus, temperatura baixa, então. E a temperatura é muito baixa. Muito baixa, temperatura. Tira uma foto do caderno? Tirei. Nossa, apareceu uma aça na câmera, dá para ver. E já rolou... Você consegue pegar aqui o tripé? Vocês já tiraram foto de uma interação. Joguei um negócio no chão ali. Pô, sai da frente da câmera aí. Jogou o que no chão? Você... Ah, mexeu na casa. Estou pitando aqui. Eu estou que tirar foto do fantasma. Como é o jeito deles? Você está aqui? Atividade está zero Você está feliz? Pede para se manifestar Manifeste-se Aqui é, nos dê um sinal, nos dê um sinal Zero ainda Se desligar a câmera Richard Davis, você pode aparecer? Você pode se mostrar? É, pode ser um demônio ou um Yuray Tem que ver agora qual é o outro sintoma Eu não vou levar o caderno Porque eu estou com outro negocinho Tem um Um esquema aqui Do cabuleiro Vocês viram Uma câmera, não É, Orbs É, tem que ser Orbs É com você, quem está na câmera É, quem está na câmera Atividade está cinco, atividade está cinco Cuidado, atividade está cinco Eu vi o Orbs Eu vi o Orbs lá embaixo É com os vagalões, né? É, você viu? É, tem que ser no carro Porque é onde está o fantasma Então, mas se a gente começar a provocar Ele começa a andar Por isso que eu posicionei ali Não, mas já tem todos os evidências Então, né? Se for Orbs, aí o de aí Eu tenho que tirar uma foto ainda do fantasma, Timmy Boa sorte Entra no armário E começa a provocar ele A câmera está aqui Se bem que a câmera não vale como foto, né? Não Então, e se tirar a foto da câmera? Tipo, da câmera olhando o monitor, sabe? Hum, não sei Porque não tem como, mano Você vai ter que olhar o fantasma Você está fodido Ele vai te matar, ele vai te ver Quem está com a câmera? Se eu A câmera de foto? Volta aqui, devolve aqui Vamos tentar Se eu tivesse sido um pouco mais sábio Eu tinha conseguido Eu estava no banheiro E ela apareceu na minha frente Você matou alguém? Ah, caralho Ia pegar a câmera, porra Você está provocando o bicho Está com dois aqui Atividade de dois Joga a câmera aqui Não quer entrar não, ó O perro não quer entrar Só estou vendo a câmera aqui Abre a porra Você morreu? Você morreu? Você morreu? Fazendo só o alongamento ali Tá, atividade zero Atividade zero Atividade zero Atividade zero Quando você morreu? Você está no Que é um homem Cuidado Atividade um Ele ativou o carro Eu tenho A chave está na entrada O que você quer? Ah, eu Yuri é tipo uma criança Esse é o que eu não quero ver Tirei foto Tirei foto Como que tirou foto dele? Mas não deu como objetivo aqui completo, tá? Não quero saber Eu vi o bicho lá Eu tirei foto dele Então eu estou vendo a foto aqui Não É só o carro Uma foto Filha da puta Ele não apareceu direito Viado E não cortou aqui É pequenininho? É pequenininho? Não Você está vendo aquelas coisas pretas Do lado do carro? A direita? Tipo, um pouquinho em cima do carro A direita Aquilo era o braço dele Ele estava se movimentando devagarinho E a cabeça estava em cima O teto Mas olhando ali pelas evidências Era para suir o rei Ele é pequenininho Pelo que eu estou vendo aqui Tá, eu vou tentar ir lá para perto de novo Porque aparentemente Eu sou corajoso Ele é bem feio, hein, mano Mas tem uns fantasmas aqui Que é bem feio, hein, velho É isso Outra pessoa quer tirar foto Eu estou safe Não, não, você vai tirar foto Tá, eu vou, então Eu me contento com isso Eu não achei E o rei pode ser o que? Caralho, velho Que o bicho fez, se o rei, mano Tá sendo um incenso Tá sendo um incenso Que o rei sai de lá Quem quer pegar o incenso Para colocar no negócio do... Eu estou com o incenso aqui Como que usa ele? Ele acende sozinho? É, você clica com o direito Ele acende Começa a sair fumaça Ah, ninguém vai ser morto por ele Só para tomar um sustinho, hein É que o susto é a mão na tua cara, né Tipo, não tem animação dele Diferente E a atividade está zero Safe Então tem umas fotos na... No Google Dos caras conseguindo Tipo, mano Tira foto na boa dos bichos É, se você ver o bicho O cara usa a câmera E o cara usa o counter, né Se ele usar o counter Eu acho que ele não é morto Counter Se você souber... É, tipo, Yuri Aí é o incenso Acho que ele não te ataca Crucifixo não deixa Não consigo colocar Botão direito Atividade está dois, hein Subiu para dois Bom, estou tentando colocar É Caiu para zero Caiu para zero Caiu para zero Caiu para zero Está zero atividade Um O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês levaram um incenso? É isso? Onde você colocou a câmera? Eu estou com incenso aqui na minha mão Mas eu já está... Está atividade um Ele começa a ir fumando Alguém está conosco? Atividade três, dois Caiu para dois Estava três, foi para dois Aqui ele fala que você pode... Você pode usar o nome dele Para chamar ele Então... Richard Davis Como é que não é mesmo? Richard Davis Está funcionando Só que já fica com incenso aceso Richard Davis, você está conosco? Ricardo Davi Caiu para zero O... O tabuleiro de Witcher não se mexe Então ele não está interagindo Daí não é o... Demona Interótico O tabuleiro de Witcher Ah, o Yuri, Yuri, Yuri Um membro da sua equipe deve testemunhar um evento paranormal Deu... Deu check aqui Ah... Falta foto Ah, falta foto Que eu estou procurando o cara Ele não está querendo ser parceiro? Sabe-se que o Yuri Causa um efeito mais forte na sanidade das pessoas Oh, ele está chegando perto de mim Está alto, está alto Nossa, foi para oito E desceu para cinco, quatro, dois Agora a atividade Zero Atividade zero É, ele chegou perto Deixou com o ar completamente congelado Perto de mim E saiu Você quer que a gente saia? Está zero aqui ainda Faz isso, segura no radinho Você está com o radinho? Você quer nos machucar? Eu estou falando com o tabuleiro de Ouija Mas a câmera não tinha que ter ficado na garagem? Enfim Então Mas eu tirei da garagem porque Porque a gente estava tentando não tirar ele de lá, né? Para ver se ele se manifestava em outro lugar Está atividade 2 Está atividade 2 Está atividade 2 E aí Eu estou falando com o barco de ouija Ah, eu sou do esquerdo Só que ele não... Olha a minha sanidade... Não, obviamente foi comigo que ele interagiu Olha a minha sanidade É, eu vi 32 Tá Vou deixar a câmera aqui Para quem quiser ir lá tirar foto Só tem duas fotos, tá? Então use com cuidado Eu não tenho espaço Se eu for com isso em incelso É, por isso que eu estou colocando as coisas no... Nossa, eu estou 60% Não, peraí Está me avisando aí Eu saí do caminho Abri todas as torneiras Dei um rolezinho E voltei Pode ser o que mesmo? Vei, sim Só pode ser o Yuri, vei Pera, tem temperatura baixa, beleza Tem escrita fantasma, não tem? Tem Tem E o Orby? Teve Orby? Vocês têm certeza que eu vi Orby? Não, foi Orby? Cadê que eu marquei? Eu vi alguém falando que teve Orby Foi Orby porque o Hanohi não viu É, foi e viu no carro Alguém vai lá e leva a câmera para a porra da... 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 Eu deixei o seguinte para... Vai dar um Arb Para que cerca que tenha Orby Não, vou jogar... Que câmera? Essa aqui de cima A câmera é que Tá na entrada A câmera está... A câmera que está na entrada Tá na entrada A câmera está na porta É Tá com a outra atividade aí? Quem... Olha Zero Se tiver com espaço livre, leva a câmera e tira a foto, tira a foto antes de morrer Tá zero? A câmera ficou aqui, ninguém levou a câmera Vou sair daqui, ó Vai lá Tira a foto daqui Eu acho que não funciona, Fef A gente não sabe Como é que tira o tripé? Peraí, eu vou deixar o... Como é? Deixar a MF aqui, porque se eu morrer pra não perder Como é que tira o tripé? Cara, eu não consigo acender esse incenso Como é que tira o tripé, Alô? Não sei É só pegar com E Você pega com E o tripé Tem alguém aqui na casa? Tô com um slot só Ah tá, não É você não pega a câmera Coloca a câmera de volta no tripé E pega o tripé inteiro Ah tá Ah, não funciona Na minha mão não vai esse incenso Vai pro lado Peraí, eu tô com a câmera aqui Tá quanto aí, a atividade? Eu sei que ficou bem frio lá dentro A atividade tá... Seis Tá a seis Não, peraí Espera aí Quatro, 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 quatro Quatro, quatro Três, dois Dois Fiz umas coisinhas macabras ali Zero, dois Caralho, largaram o medidor aqui, mano Calma aí O medidor não precisa mais Vocês não colocaram a câmera lá? Só tô esperando diminuir a atividade agora Zero, né? Tá Vou me trazer o medidor aqui porque Deixa eu perder isso aqui Quem tá com a câmera? Tá comigo, tá comigo Eu vou pegar o tripé agora E quem tá com a câmera, tira a foto Joe Olha lá pra dentro que tá um viado Tô indo Eu fui trazer o EMF de volta aqui Que os mano largaram aqui Ô, a gente vai morrer, né? Tá ligado Olha o osso aqui, olha Olha o osso aqui, olha Tá com zero Pega o osso Ou tira a foto do osso, sei lá Peguei o osso Eu fico de olho aqui na atividade Fica de olho na câmera lá Ô O O japonês lá lá Ativou a câmera É Eles ativou a câmera Tá aqui ó, tá aqui Tá ficando frio Tá ficando frio Tá ficando frio, ativa a câmera japonês Ativa a câmera Vou tentar tirar foto do bicho, velho Ó, eu vou ficar aqui Eu vou tentar ficar aqui pra morrer Pra tirar foto do bicho, tá? Tu ouviu isso? Não fio Não fio Ele não suporte do bicho Tá ligado a câmera? Tá ligado a câmera? Alô? Não 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 Só clicar nela aqui Foi, foi, ligou, ligou Ligou, ligou, ligou Quem acendeu luz aqui fora? Nossa, você colocou Quem acendeu todas as luzes? Foi o bicho? Foi, foi, foi Não foi nenhum de nós A gente tá aqui dentro Então foi o bicho Você tem que ir Na posição que você tiver E soltar Ele vai ficar filmando Ó, cara É bem ruim essa É horrível É horrível de controlar Esse aqui que eu não enxergo Onde eu tô colocando Tá bom? Então Pra onde você estiver olhando É pra onde ele vai ficar mirado Tá colando Ele tá vindo Quanta atividade aí? Aí, beleza Olha a atividade, olha a atividade Atividade tá a zero Tá zero? Mas por que que tá saindo fumaça aqui? Vai Aqui é frio mesmo Aqui é frio mesmo Óbvio fantasma Óbvio fantasma Pode marcar É o que eu falei Atividade da conta Aumentou a atividade pra três É, Yuri Falta só tirar foto do Yuri aí Falta só tirar foto do Yuri aí Falta só tirar foto do Yuri aí Tira foto, tirar foto minha caceta Subiu, subiu, subiu pra cinco Tira foto Subiu pra seis Vai tirar foto Vai tirar foto Vai tirar foto Vai tirar foto Vai tirar foto, velho Não, olha aqui no monitor Olha no monitor No monitor aqui Olha no monitor Ver se ele aparece no monitor Aí, pera aí Tá bom, no monitor eu tiro foto Eu vou lá de bait Vai, vocês estão cansando já Vou ficar aqui no armário gritando Óbvio Caralho, japonês tá... Ah, vou ficar no armário gritando Ficar no armário é minha opção, né? Chama pelo nome Chama lá, Richard Davis Só não fala pra sair do armário Fala, Richard Davis Chama pelo nome Richard, Richard Richard É o Richard da Eliana lá, lembra? Não O problema é que eu acho que ele sai daí Ele não fica só Ele não vai aparecer só na garagem Aumentou alguma coisa, hein? Apareceu Apareceu Ele apareceu Ele apareceu Tá na garagem É Tirou foto? Não, foi muito rápido, velho Foi tipo um... Apareceu mais um bug do que ele Mas sabe o que é Tá em quadro Eu já vi ele, eu tentei tirar foto dele Não deu certo Olha o Richard, pressa ele pra não é isso Tá em sete, tem um seis Sete, sumiu pra um É o Richard da Eliana Richard da Eliana Richard Melocotão Ele tirou foto ou não? Não, não deu, foi muito rápido Vou chamar de novo, hein, peraí Fala pra dar um X na câmera Se deu pra 4 Chamei o nome dele umas 15 vezes agora Igual da outra vez, vamos ver Você colocou pro jutar o que é o mesmo? O Dudu? Eu falo com esse putão, senão eu vou ficar gritando aqui Soltam uns palavrão aí Richard, seu viado Viado, viado, safado Richard Ou o Ricardão, né, não sei É, tem prazer, tá esquisito Acho que não vai rolar isso aí então, né Vou tentar de novo Ah, eu vou acabar com você Qual que é o seu nome dele? Qual que é o seu nome dele? Davis Davis É o famoso Riccardo Daguinho Coração de leão Tô falando aqui pra ele aparecer, vamos ver Eu tinha posicionado a câmera ali pra gente conseguir ver isso, né É, porque a câmera ali era só pra confirmar o órbito Aqui a gente não tava com certeza se era Nada ainda Tá zero? Não Tá zero Ele tem só um braço aqui do japonês pra fora Olha o corajoso Opa Ah, fodeu Volta pro armário, volta pro armário, volta pro armário Armário, vai pro armário, tira foto Cadê? Cadê? Ele acabou de ser na garagem Ele acabou de ser na garagem Deu pra tirar foto? Não, né? Não, acho que não Porque ele não tá comigo Caralho, foi pra dez, mano Que porra Ah, o órbito fantasma aqui Tá dez ainda, fecha Fica aí Tá zero, tá zero, tá zero, tá zero Tá limpo Pode sair aí Certo, tem que ser foto, né, mano Eu entrei aqui e a porra da porta fechou, velho Eu vi só a lanterna pra fora É, por isso que você tinha que tirar foto, caralho Tira foto o que, caralho? Eu corri pro armário pra sobreviver É que tem que ter o incenso Se você tiver incenso, você talvez consiga Mas tem que ter muitas bolas pra fazer isso Mas a gente tem um incenso Até que o incenso, depois que você usa Ele para de aparecer na sala por um tempo Aí eu já não sei se vai atrapalhar depois, entendeu? Tipo, se você não conseguir tirar foto, por exemplo Porque você fica sem luz, mano Como é que você vai tirar foto sem luz, tá ligado? Por assim, ó Eu tava com a câmera e com o T Você fica com luz Não, eu sei Sim, isso eu não sabia, não Mas é... Isso, beleza Só que na hora que fechou a porta Eu falei, fodeu Aí eu falei, vou morrer Aí o japonês corre pro armário Eu corri O ideal era tirar foto pela câmera aqui do carro, né? De volta tá aqui em cima Alguém quer tentar trocar com ele lá pra ver se consegue tirar uma foto aqui? Então, só fica berrando no nome dele Só fica berrando, não precisa entrar, não precisa entrar Só fica berrando no nome dele Pera aí Richard, vem brincar Richard... 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 Hey, Richard... Colin... Richard... Richard Davis... Richard... 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 Richard Davis... Ô... eu vou correr e vou entrar na armário, ok? Eu vou chamar ele の... ta zero...ерói Ah, é, é assim, não é botão direito que acende a porra do incenso Richard, você tá aqui? Richard, você é amigável Richard, tá aumentando aí a parada? Então, eu queria ver, ninguém tá falando, cara Não, zero Zero Eu vou lá pegar a câmera e colocar aqui na sala Melhor, não é? Tá, não tem desespero maior do que você tá correndo pra porta, imagina que ela vai fechar Opa, tamo entrando, tamo entrando Tá dois, tá dois Zero Ah, time, eu vou ter que entrar lá e tirar foto Eu vou lá, eu vou lá, eu vou de novo no armário aqui Então tira foto, não, aproveita e tira foto então, já que vai entrar Não, eu vou ficar no armário Eu falei que eu vou junto com você Porque daí eu uso o incenso Tá certo, japonês Caraca, como é que o ferro passou nessa porta? Nessa festinha aqui Richard, ele é amigadão, cara Devia só cobrar ele Richard Richard Ele apareceu aqui, ó Mas não contou Tá aparecendo na garagem Peraí, apaga essa porra Não contou a foto Tá quanto aí a atividade? Não, na foto ele já, ele te eliminou fora na hora que sumiu Só tem uma foto Tá dez Eu tô nos passos dele, tá aqui fora, velho Do armário, eu acho Passou, passou, passou Zero Não, agora sim Não, agora sim Vai tirar foto, só com foto direta mesmo Vai Então, precisa ser o incenso Precisa ativar o incenso na hora que ele tá em ataque Daí ele fica calmo, parado Daí você tira a foto Ah, então toma aqui a câmera Ele fechou a porta Puta, ele fechou a porta minha cara Desce, desce, desce Caralho, cara, ele tá correndo, velho Tá puta aqui Tão uns três aí dentro Tá em desce Vem pro quarto, viado Fodido Tá em desce É, só mó viado, hein, gente Vem aqui que a gente cobra uma porrada, viado Zero O cara fechado no armário é corajoso, hein É, então Espera, vocês botaram um pack de surpresa aí Criado no armário, vocês vão ver se ela só fica assim Cheia de gracinha A câmera tá aqui na porta Cansei de ficar com essa porra dessa câmera Onde você se vira com essa merda aí Aqui, ó, peraí Que eu tô lendo aqui Eu tô lendo o bagulho aqui na internet Peraí Tá em dois Uh, mas é um Yuray, né, galera A gente já sabe, a gente só tá querendo na foto Gostei que a sanidade do Darigon tá em zero Também, né Eu xinguei ele com todos os nomes que é possível aqui A gente não ouviu É, eu tô com outro botando pro estampal que tem Richard, você quer que a gente vá embora? Richard, devemos sair Richard, devemos sair Richard, devemos sair Richard É, aparentemente vai tirar Vai tirar foto, é só foto direta mesmo Não tem jeito Pra ver se tem outro lugar aqui A porta fechou Richard, devemos parar de atacar a viagem Desce Subiu pra desce Tá andando, tá andando Por isso que todo passo aqui Tá andando Ele tá na garagem, ele apareceu na garagem aqui Tipo, apareceu saindo da garagem Richard Richard Ai, eu tô muito morto Acabou Já voltou Baixou Vambora Vamos sair daqui Ele te matou? Não tá funcionando esse isqueiro Te matou? Não A gente não conseguiu fotografar Alguém pega aqui Tenta usar o Coiso pra mim Por favor O isqueiro tá junto Aqui no chão O isqueiro Você chegou a ver fumaça Ou Roryu? Ah, ele tava com as fumaças da boca Não sei se quem Ah tá Então tá Ah não, fumaça da boca Entendi Deixa eu ver aqui Se o incenso ele guarda Pera aí Bora Nossa Bora, né? Acho que a gente não vai conseguir Ah, vai sem foto Vai Sem o Sem o Incenso Tá Coloca lá Temperatura baixa Escrita fantasma Orbe fantasma Eurei A vida contando o mundo confirmar Pra mim tá certo Aqui tá certo Capão? Tá certo Já pode ir Próxima vez Você fica junto Eu tento Você ouvir Eu falando Fantasma Olha Eu tentei tirar foto Tirei foto Uma pessoalmente Uma pela câmera Não, não, não Não, não Não, não É, eu irei Fotos Evidência óssea E morreu Eu acho que vou comprar Mais um tripé E mais uma câmera É, nível 5 O que vocês acham? Mano, se pra mim é isso Deu evidência de fotos então Olha, fotos 15 É porque eu tirei várias fotos Eu tirei várias fotos Não, mas é porque Tiro foto da Pia Sul As evidências Ah Entendi Eu vou pegar a câmera de cabeça E aí Eu vou pegar a câmera de cabeça